Boa noite, família. Vamos começar mais um episódio. Hoje a gente tem aqui Mari. Aí, Cleclito, é com você, nego. Em três, dois... Alô! Mais um episódio aqui do Papo com Cleito com a Mari. Mari, o sobrenome. Você vai me ajudar, Mari? Vou, Madjarof. Madjarof. É. Que bom que você tá aqui. A gente tentou, né? Tentou. Tava difícil, mas deu certo. Pode mostrar o teu parceiro ali no sofá ou não pode? Claro. Meu mestre. Ó, dá um close ali no Simas, ô pretinho. Meu tutor. Temos câmera no Simas hoje? Olha lá, ó o homem. Bota o homem ali. Sempre elegante, com a paleta. Não é? Pastel. Olha, prazer ter vocês aqui. Prazer é meu. Simas virou um parceiro. Aliás, ele me ajudou muito no canal. Falei pra ele ali fora quando ele trouxe o Polar de An. O Polar de An abre portas pra eu trazer um monte de gente. E aí eu tá aqui nessa parceria com vocês e sempre abrindo a casa. Fico feliz. Ah, é uma honra. É uma honra. E ele sempre fala muito bem de você também. Eu acho que o que você tá fazendo aqui é muito importante pro mercado de uma maneira geral. E também pro grande público. Porque você consegue traduzir assuntos muito importantes de uma maneira simples. Que o grande público pode entender também. E você falou que tem uma coisa de autodidata nessa história sua, né? Também. É, eu acho que é muito uma ajuda de Deus. Eu acho que desde o começo, a maneira como começou tudo, não foi uma coisa planejada. A minha carreira, enfim, os lugares onde eu entrei, nada foi planejado. Foi realmente assim. Deus foi abrindo algumas portas, eu fui entendendo que era oportunidade. E aí eu agarrei com, enfim, com toda a minha força. Eu falei sobre isso porque quando você falou sobre a importância do que a gente faz aqui, eu imagino que quando você começou a trabalhar com música, ou sim, mas começou a trabalhar com música, assim, quando eu comecei a trabalhar com música, a gente não tinha onde buscar informação. Nem paga, muito menos gratuita. E se você não soubesse falar inglês, aí que não tinha mesmo. Então, cada papo como esse que a gente vai ter aqui, pras pessoas, as mares que estão no Brasil, afora, e que falam assim, cara, eu quero um dia, sim, poder trabalhar com música, com artistas. Cara, essa informação tá aqui gratuita pras pessoas poderem aprender, sabe? Como você falou de uma maneira simplificada, né? Sim. Aliás, me conta, como que esse seu amor pela música, pelo entretenimento, pela comunicação nasce? Na verdade, foi tudo de maneira muito intuitiva. Eu sempre gostei muito de televisão, enfim, sempre gostei muito da parte do entretenimento, mas eu não tinha acesso, eu não sabia o que uma produtora, uma assessoria de imprensa, uma RP fazia, eu não sabia, né? Eu venho de uma outra realidade. E um dia foi uma coisa muito engraçada. Eu comecei a fazer alguns pequenos eventos, porque eu precisava trabalhar desde muito cedo, na minha cidade, em São Bernardo. E aí, um dia, a minha avó me levou num oftalmologista em São Paulo, na Vila Mariana, nunca me esqueço, porque é o meu nome. E aí, tinha uma galerinha, assim, tipo, numa fila. E aí, minha avó falou assim, vai lá e pergunta onde fica essa rua, que a gente desceu do metrô, a gente, em São Bernardo, a gente não sabia andar em São Paulo. E minha avó que me criou, então ela sempre andava comigo pra cima e pra baixo. Aí, eu fui perguntar, o cara falou assim, ah, é só ficar nessa fila. E ainda na minha inocência, eu falei, avó, fica nessa fila. Ela falou, nossa, mas precisa ficar na fila pra pedir informação? Eu falei, sim, porque São Paulo é muito grande. Então, você tem que ficar na fila, eu imagino que sejam muitas pessoas. E aí, a gente ficou, só que tava chegando perto da consulta, chamei o rapaz de novo, falei assim, viu, é que a gente vai perder a consulta, você não pode só falar onde fica essa rua? Aí ele, ai, desculpa, achei que você veio pro teste e tal, e não sei o quê. Eu falei, viu, mas você não quer fazer um teste rapidinho? Acho que sem jeito pra trabalhar em rádio. Começou assim, eu fiquei numa fila, na Vila Mariana, e eu fiz um teste que era pra colar adesivo, uma ação promocional da rádio, e comecei a trabalhar em rádio. Foi uma coisa, tipo, é de Deus ou não é? É de Deus, total. E ainda, minha primeira ação promocional na rádio era com a minha banda favorita da época, que era a KLB. E eu comecei a trabalhar em rádio assim, colando adesivo, fazendo promoção. Como que era esse ambiente de rádio nesse momento? Você era super novinha, né? É, eu era super novinha, tinha 16 anos quando eu entrei. Te emanciparam pra você trabalhar? Não, mas minha avó me levava e me buscava todo dia. E também eu ficava só um período, eu não ficava o período inteiro, né? Porque não era registrado, era ação promocional, Então, tipo, eram aquelas cartas de promoção, que era muito comum antes, né? Então, a rádio ia fazer uma ação, aí parava o carro, aí ficavam umas meninas colando adesivo, dando brindes, camisetas. Basicamente, era isso que eu fazia. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu fui evoluindo, eu sempre levei muito a sério. Por mais que eu fosse assim, ah, era só colar adesivo? Não, não era só colar adesivo. O que eu entendi é que ali eu já tava fazendo parte de algo grande, sabe? Então, eu tava, de alguma maneira, ajudando a fortalecer aquela marca da rádio. Eu guardava os negativos, que você colava o adesivo assim no carro e você tirava o negativo, né? E eu guardava, porque cada dia eu queria aumentar o meu número de negativos, porque eu sabia que cada dia, enfim, eu tava sendo o melhor do meu trabalho. E eu tinha uma paixinha, tipo, de papel de carta mesmo, onde eu colocava a data. Aliás, eu tenho isso guardado até hoje. Então, eu levava muito a sério. Qualquer trabalho que me desse, eu sempre gostei muito de trabalhar. Aí você tem um dom pra quê? Não, não é um dom. Eu gosto de trabalhar, eu realmente gosto. Então, qualquer trabalho que me desse, eu levava aquilo com muita honra. E aí, a gente foi me desenvolvendo. Aí, de lá, eu comecei a escrever. Comecei a escrever pra um programa romântico, que eu sempre gostei muito de escrever, né? E aí, eu fui evoluindo aí na rádio. Fui trabalhando com mais coisas, com mais ações promocionais. E, enfim, eu adorava. Você ficava observando tudo, pelo visto, né? Observando tudo. E eu passava por todos os departamentos. Quais que você passou? O comercial, por exemplo. Eu não trabalhei no comercial nessa época. Mas eles deixavam eu ficar lá. Eu ficava observando como que era. Eu lembro que, na época, eles já falavam o nome de muitas das agências. E como ia, sei lá, ou o Guilherme vai fazer não sei o quê com a rádio. Ou o MAP, não sei o quê com a rádio. E aquilo, pra mim, já ia me despertando algo. Já soava familiar. Porque aquilo era o meu dia a dia. E todas as ações promocionais que a gente fazia com rádio, sempre envolvia a minha parte artística, que era levar um artista. Então, né, os designos de Deus. E aí, mais tarde, isso hoje vira o que é a minha realidade. Trabalhar com a publicidade. Desses departamentos, as pessoas não entendem como funciona a rádio, né? É. O que eram os departamentos de uma rádio nessa época? Tinha a parte de promoção. Que era onde você estava, a princípio, trabalhando. Que era onde eu trabalhava. A promoção era uma forma onde eles fortaleciam todas as ações da rádio. Era uma conexão direta com o público. Então, seja através de cartas pra um programa determinado, onde as pessoas contavam suas histórias. E, de repente, a história da semana ia ganhar, não sei o quê, um presente da rádio. Ou os jantares com os artistas, que era muito comum na época, lembra? Que as rádios faziam os jantares. As audições, você vai escutar em primeira mão o disco do Edson e Hudson com os ouvintes da rádio, não sei. Então, essas ações todas que permeavam o mundo, né? Que era um mundo muito encantador. Porque antes existia uma distância do público pro artista. Não tinha internet, que você basicamente vira da família das pessoas que você conhece pela televisão. Então, era tudo muito distante. Então, era um mundo mágico isso. E a rádio, eu acho que sempre foi, até hoje, sabia? Eu acho que é um ambiente muito mágico. Porque através de uma voz, você consegue idealizar o mundo inteiro. Então, eu que vim de uma realidade muito diferente. O rádio sempre fez parte da minha vida. Pensando bem agora. Eu lembro, eu muito pequenininha, minha família tinha cantina escolar, né? E desde muito pequenininha, eu sabia que quando eu tava chegando na escola, tocava música Vambora, Vambora, tá na hora. Sabe que música é essa? Tocava todos os dias, às sete horas, na Jovem Pan. Então, essa música significava que eu tava chegando na escola. Aí, quando eu voltava da escola, tinha um programa Que Saudades de Você. Que contava histórias de pessoas que já se foram. Ou seja, minha família sempre viveu muito do rádio. Mas eu, como ouvinte, né? Minha avó, meu avô. Na cantina, a gente ouvia o dia inteiro. Então, eu acho que, de alguma maneira, aquilo me encantou. Mas eu acabei de fazer essa reflexão. Eu não tinha pensado nisso antes. A gente que tem o nosso parceiro aqui no sofá, você falou de um ponto muito importante, que é a internet tirou a cortina, né? A gente ficou muito próximo do artista. Você acha que tem um caminho de volta? Você, Mário, que era ouvido Simas, da gente estabelecer essa distância de alguma forma? Porque gera uma escassez, né? Tipo, parece que, sei lá, eu sigo artistas que, sei lá, a Beyoncé aparece ali direto pra mim. Eu acho que se ela passar ali na rua, não vai me dar frição nenhum. Porque eu vejo ela no dia a dia, sei lá, tomando café da manhã, ela andando na rua, ela no carro. Que, ao mesmo tempo, gerou uma baita de uma proximidade. E que a gente, muitas vezes, quer isso, justamente. Cara, conecta, senso de comunidade. Como que a gente vai lidar com esse... Com esse... Com esse lugar que se aproxima demais, pode tirar a mágica ou desaproximar, perde o engajamento e conexão? Olha, eu acho... Que até usando o exemplo de estratégia do Simas, e eu acho que isso é muito intuitivo, né? Porque eu acho que ele planejou nada. Ele faz, simplesmente. Ana Vitória. Olha o sucesso que é Ana Vitória. Elas fazem uma tour verdadeiramente esgotada, um sucesso absurdo, e elas são na dela. O que você vai saber sobre Ana Vitória? O que elas lançarem artisticamente. Então, eu acho que tem uma magia em volta de Ana Vitória. Isso muito por conta da proteção e de uma coisa natural. Não é uma coisa que a gente pensa. Não vai ter conexão com os fãs. Pelo contrário. Quando se encontra com os fãs, por exemplo, num show, existe uma cumplicidade. Mas é uma cumplicidade porque aquele fã tem uma história com aquela música. E é um momento tão especial, porque não fica o tempo inteiro vendo, né? Tudo. Que existe uma cumplicidade de olhar no olho. E aí? Como que você tá? Você tá bem? Então, isso ainda é mágico. Sabe? Isso no escritório de vocês é uma... Isso com Ana Vitória. É, explicitamente. É uma comunicação, né? Claro. É engraçado que a própria Manu, por mais que ela esteja ali, aliás, ela é brilhante na internet, não é a vida real. Não. Então, eu não tô vendo a Manu, sei lá, acordando, comendo um pão, sabe? É uma vida... Você vê que tem uma mágica. Tem um contar de histórias mesmo no que tá sendo postado no dia a dia, né? A Manu é um caso... É um caso muito especial. Até, né? Já pulando um pouquinho pra parte... Depois você fica tranquila que a gente vai e volta. Quando ela saiu do Big Brother, que tava explodindo todo o lance de marcas e publicidade, o comportamento com as marcas estava mudando na maneira de como eles contavam com os artistas e tal, a gente abre um monte de proposta, e se isso ela vira e fala assim, ó, eu não me sinto honesta fazendo publicidade dessa maneira. Porque eu não sou a pessoa que fica expondo a minha vida. Eu não sou a pessoa que toda hora faço gratuitamente alguma coisa. Isso não é meu. E não é que ela acha errado, não é isso. Mas não é a comunicação dela. Ela não se sente confortável. Então, se do nada eu apareço fazendo um monte de coisa, alô, gente, tudo bem? Compre este copo de água aqui. Não vai ser natural. Então, eu quero ter uma relação honesta com o meu público. Foi aí que a gente começou a desenvolver a publicidade como entretenimento. que é um ponto que a gente anotou aqui que a gente vai voltar nele. Porque ela queria ser honesta com os fãs. Ô, pretinho, o Mickey tá no Simas, né? Essa questão da proximidade versus vida real. Porque, assim, a gente fala de Ana Vitória, uma artista que tá consolidada, realmente, né? E tem uma relação com a sua audiência muito próxima. Mas quando você tá começando, é muito complexo. Porque o que você faz quando você tá começando? Se você não tem público, você vai ter que colocar sua vida real, sua vida contada, de uma maneira mais romantizada. O que você acha, Simas? Cara... Esse é um tema de muitas camadas, né? É um dilema, né, cara? É muito difícil, até porque não tem uma fórmula, né? Mas, é... A gente cresceu num mundo em que não existia essa superexposição. Então, essa coisa da mágica, ela alimentava muito a nossa relação com os nossos ídolos. Sim. Então, eu ainda acredito nisso, assim, que sempre precisa existir um espaço pra que o fã ou pra aquela pessoa que admira a obra, que ela preencha, sabe? Que você não entregue tudo de bandeja, que você não exponha absolutamente tudo. Eu acho que precisa existir esse espaço do mistério, da mágica, da imaginação, sabe? Mas é isso. Mas não é uma fórmula. O que funciona pra um pode não funcionar pra outro, assim, mas... Mas, em geral, assim, eu gosto muito de alimentar uma mágica, de deixar ali, de não... de não mostrar tudo, de não estar em todos os lugares, sabe? Porque é isso. É muita coisa, né? No dia de hoje. E é importante falar sobre a não fórmula, né? Porque cada artista é uma marca cheia de camadas, é um ser humano ali. Exato. E eu passei a ter pavor de ver as pessoas falando olha, então, stories é isso que faz, no feed é assim que faz, e assim que faz isso, assim que faz aquilo. Eu acho que isso não existe. Nenhum algoritmo funciona dessa maneira, assim. Quando, às vezes, em algumas coisas de publicidade com escopo, ah, não, mas é melhor esse horário, porque performa dessa maneira o algoritmo do TikTok, do Instagram, não, não é. Porque cada comportamento de fanbase também é diferente pro algoritmo. Então, foi uma briga no começo, mas depois eu consegui provar meu ponto pra que a gente pudesse desenhar o escopo, não adianta vir o mesmo escopo pra uma artista como a Manu, e o mesmo... Aí depois é o mesmo escopo pro Safadão, por exemplo, que é do escritório também, ou pra Ana Castela. São pessoas muito diferentes em suas personalidades. E a sua fanbase também. Então, eu acho que cada escopo tem que ser escrito de acordo com o comportamento daquele artista, daquela fanbase. Eu acho que é isso. Não existe fórmula. Não existe mesmo. Existe intuição, gente. Eu acho que existe intuição e pra toda fórmula, amanhã acontece alguma coisa que quebra a lógica da tal fórmula que existia, né? Ah, não se lança mais EP. De repente, alguém lança um álbum de 20 músicas e é sucesso. Exato. Exato. As coisas estão num momento muito... É isso, cara. Não tem regra. Você sabe que uma das coisas que eu acho que eu... Que me ajudou muito, principalmente na transição com a publicidade, foi quando eu comecei a entender que pra qualquer negociação, seja ela com uma plataforma ou seja ela com uma agência ou com uma marca ou com o próprio artista, a base é a psicologia. Por quê? Porque a gente pode falar de marca, pode falar de grandes números, mas no final são todas pessoas. Então assim, a gente tá falando de uma pessoa que é a Manu, a gente não tá falando de um produto só. A gente tá falando de uma marca, mas por trás dessa marca existem pessoas. Então é tudo sobre isso. Na ponta final, são pessoas que vão comprar aquela história, né? São pessoas que vão comprar aquela história, é isso? Eu fico muito fascinado, a gente conversou muito na festa da UBC sobre... A gente sentou no chão, né? A gente sentou no teu ladinho, a gente ficou conversando um tempão, esse teu fascínio, né? Eu fico fascinando pelo teu fascínio por essa história das marcas. Você fala disso com amor, assim, você ama essa história. Nesse teu processo, você saiu do rádio e foi parar na Disney, aonde começa a nascer esse teu interesse real por essa história? É, eu saio da rádio, aí eu... Na época, eu trabalhava também com o Edson Newton, né? Eu comecei a fazer assessoria, né? Na rádio com alguns artistas. E aí, eu era muito próxima da filha do Edson, a Vitória. E ela gostava muito do High School Musical. E eu queria muito dar de presente pra ela um kit do High School Musical. Mas antes, não existia a rádio Disney no Brasil, como é hoje. Não existia o escritório enorme que tem hoje. Era um escritório bem menor, ainda era no mesmo endereço, mas bem menor, bem mais conciso. Onde a gente... Onde não tinha essa recepção com o público, nada disso. E aí, eu achei um PABX, eu fiquei ligando o PABX, por favor, queria um presente do High School Musical. Eu posso contratar um show do High School Musical? Não, não é assim que funciona. Porque tudo pra mim era muito novo, então às vezes eu fazia algumas perguntas, tipo, que a pessoa falava assim, pô, não é possível, é uma criança falando. Mas graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas muito pacientes e anjos. Então assim, desde o meu primeiro release que o Donizete Costa, que era um jornalista brilhante do Diário de São Paulo, na época, eu falei assim, ó, posso te ajudar no seu release? Porque era tudo intuitivo, eu não tinha o conhecimento, mas as pessoas, né, e eu me ajudando, pessoas que Deus colocava no meu caminho. E aí, na Disney foi exatamente a mesma coisa. Aí a Melissa Vergara, que era essa pessoa que eu consegui o contato, falou assim, vem aqui, quer conhecer o escritório? Falei, quero. A Mel, um anjo, eu falava, ah, você é uma princesa, porque ela me ajudou, né, ela realizou o meu sonho. Eu cheguei lá na Disney, no escritório, no escritório mesmo. E ela falou assim, ó, eu separei vários presentes do High School Musical, aí tinha, sei lá, copo, adesivo, eu não sei o que que era, que era pra Vitória, que eu queria dar de presente pra Vitória. E aí, a gente ficou conversando e eu, com um monte de ideia, um monte de coisa, ela falou assim, quer, você tá fazendo o quê? Eu falei, assessoria de imprensa. Aí eu já comecei a fazer assessoria. Ela falou assim, quer trabalhar na Disney? Eu falei, eu lembro que ela pegou, ela falou assim, ó, você precisa mandar um orçamento, uma proposta. Eu falei, mas eu não sei nem fazer uma proposta. Eu falei assim, eu trabalho de graça pra Disney. Eu falei, ela, não, não é assim que funciona. e tal. Então assim, foi tudo muito pedagógico, sabe? É até essas pessoas que pra mim, porra, é uma oportunidade de emprego. Deus coloca uma pessoa paciente, né? Com luz, que fala, deixa eu ajudar essa menina. E trabalhei por um bom tempo na Disney. Por conta da Melissa Vergara. Ela foi meio uma guia nesse momento. Ela foi um anjo. Ela foi, assim, uma luz. O que que você aprende com ela? Acho que é importante a gente falar dessas pessoas, né? Aprendo, isso é uma coisa que eu falo em reunião até hoje. Ela tava num cargo de poder, eu era uma menina, tipo, claramente eu não tinha preparo pra algumas coisas, eu era uma menina já esperta, tinha, né, umas dez, mas não sabia fazer uma proposta. E ela foi muito generosa. Porque a pessoa, imagina, uma pessoa te enchendo o saco no telefone, ah, eu queria um kit do High School Musical, ah, eu queria não sei o que lá do High School Musical. A pessoa tem que ser muito generosa, pra falar assim, brother, tô trabalhando, tal, não sei o quê. Mas ela entendeu que eu tinha um propósito tão bonito de dar de presente pra uma amiga, sabe? Ela me convidou pra ir lá. Então, a generosidade que ela teve comigo, eu juro por tudo. Eu lembro, até hoje, quando aparecem algumas pessoas no meu caminho. A paciência traz sorte. Isso é até um ditado budista. A paciência traz sorte. Então, às vezes, a pessoa vem com umas perguntas, você fala assim, meu, sério? Só que você fala, calma, respira. Eu já fui um dia essa pessoa que fez essas perguntas. Eu já fui um dia essa pessoa. Então, a generosidade dela, eu vou levar pra vida. E é fácil a gente estar numa posição de poder e não ter essa paciência, né? É a coisa que mais acontece. É quase o que é o automático. É o automático. É o automático. Por isso que é muito importante você ter uma frase bíblica, vigiar e orar. É legal você ficar se vigiando, às vezes. Porque na correria do dia a dia, é tanta coisa e todo mundo precisa de alguma coisa urgente, é sempre tudo pra ontem. Você acaba ficando automático. Mais uma vez. Mas nós estamos lidando com seres humanos. Então, por trás daquela pessoa que pode estar sendo grossa, você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe. Eu vou contar até uma situação aqui. Eu fiz... Foi em junho. A minha avó, de parte de pai, faleceu. Eu tinha muita proximidade com ela. Não foi a que me criou. A que me criou foi de parte de mãe. Qual o nome da sua avó de pai de mãe? De mãe é Rosa. Rosa. E a de parte de pai de Maria. A Rosa é viva ainda? A Rosa é viva. A Maria faleceu. A Maria é mãe... Aliás, meu pai chama Clemente. É mesmo? Uhum. Cara, não é o baixista dos inocentes não, né? Não. Não. Porque são poucos Clementes no mundo, né? Clemente. Que legal. Clemente e Martínez. Aí ela faleceu em junho. Só que nesse dia... E eu era super próxima. Nesse dia... Eu tinha uma reunião, assim, muito, muito importante. Era uma reunião que eu tava esperando há meses. Depois eu peguei... Eu recebi a mensagem, assim, no celular. Ela já tava no hospital. Tava doentinha. Recebi a mensagem no celular. Aí eu vim. A vovó faleceu. Peguei e faleceu. Vamos lá, senhor. Me dá a porção de energia e força necessária que eu preciso pra essa reunião. Depois eu lido com isso. Aí eu baixei o celular. E eu tenho uma coisa que quando eu tô muito triste, quando eu tô me sentindo mais fragilizada ou mais fraca, eu passo maquiagem. Gente, eu sei. Não tem nada a ver com nada. Mas é quase como se você fosse pra guerra. Se você tem um escudo, é... Vou me proteger. Então eu passo maquiagem. Me maquiei. Entrei na reunião por vídeo. Eu não chorei. Não emiti nenhuma emoção com aquilo. E olha que eu sou uma pessoa bem... Bem emocional. Fiz a reunião brilhantemente. Muito obrigada, tal. E depois eu desabei a chorar e tal. Cancelei o resto da reunião. E fui pro enterro da minha avó. O que eu quero dizer com isso? Você nunca sabe o que aquela pessoa por detrás do seu meeting, do seu call, né? No caso. Você não sabe o que a pessoa tá enfrentando. Então seja generoso. E a minha avó sempre falava uma coisa. Quando a pessoa te trata mal, provavelmente ela deve estar precisando mais do que você. Então é isso. Mas é um treino. Porque às vezes tem vontade de mandar pra aquele lugar. Mas não pode. Você vai se educando. O Simas me falou que você tem essa inteligência social. Isso vem de alguém? Referência de família? Alguém que é assim que você aprendeu? Que você se espelhou? Da minha avó. Tua avó? Total. Total. A minha avó era muito querida no colégio. Na cantina, ela era tipo... Meio que mãe de todos os alunos. E aí, se uma aluna engravidava, ia contar pra ela antes do que da família pra ela ajudar. Minha avó trabalhou muito tempo no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Tem aqui no Rio também, não? Não sei. Lá em São Paulo é famoso. Centro de Valorização à Vida. E minha avó trabalhou muito tempo no CVV. Então a minha avó sempre me ensinou muito. Inclusive através do exemplo, né? Tem uma frase que é assim, pregue o tempo inteiro e se precisar, use palavras. Ou seja, seja o melhor que você pode através da sua vida. Da sua atitude. Sabe? A gente não vai ser perfeito, mas se a gente tentar ser o nosso melhor... Exato. Você vai errar, você vai xingar, você vai. Eu sou super explosiva. Mas essa auto-reflexão que você faz, e eu acho que essa conexão também, no meu caso é com Deus, mas com algo maior que você acredite, eu tenho um quarto de oração dentro da minha casa, então eu sempre falo, Deus, tô pecando aqui, tô sendo... não devia fazer isso, me ajuda aqui, meu, tá foda aqui, e aí ele vai me ajudando, vai me direcionando, sabe? Essa auto-avaliação é importante. Tu troca essa ideia, rola um foda, tá tudo bem. Vai, rola. Tá vendo, pretinho? Deus é um amigo íntimo, Deus é seu amigo íntimo, você não precisa de protocolo pra falar com Deus, ou com algo que você acredite. É engraçado que às vezes esses protocolos afastam muitas pessoas de buscarem Deus, né? Claro. Porque não se enquadram em nenhum dos protocolos e falam assim, ah, então isso não é pra mim. Exato. Exato. E cada vez mais eu conheço pessoas que têm essa relação com Deus assim como a sua, que pode ser do quarto de casa, né? Claro, do quarto de casa, da maneira... a fé, ela é fortalecida pelo ouvir. Então, eu procuro ir na igreja, eu procuro assistir muita coisa pela internet, eu procuro me nutrir da palavra de Deus, eu entendo também que existe muita coisa de interpretação e cada um vai sentir de uma maneira, mas a fé, ela é fortalecida pelo ouvir. Porém, a sua intimidade com Deus, uma intimidade, se eu vou ter intimidade com o Fê, como que a gente criou a intimidade? No dia a dia, com o tempo de convivência, passando tempo junto, passando por coisas juntas, eu me abrindo, contando minhas vulnerabilidades, minhas coisas pra ele e ele pra mim, nisso cria uma conexão, cria uma intimidade. E assim é com Deus também. É um amigo... um amigo. Faz sentido. Esse teu trampo na Disney, ele dura quanto tempo? Já te falei, né? Gente, eu tenho um problema que eu trato em terapia, eu tenho muita dificuldade com data, por isso que eu anodo tudo. Ah, um tempo assim? Quanto tempo? Eu acho que uns quatro anos. Como que é trabalhar num... porque Disney é um negócio gigantesco, né? É. Na verdade, eu era PJ, não era contratada, porque nesse meio tempo eu também ia fazendo outras coisas. Era como se a minha empresa prestasse serviço de assessoria pra eles. É muito legal e eu aprendi muito, porque é um nível de exigência muito grande. Aprendi muito como lidar com crise, porque você imagina, você tem que proteger uma marca tão imaculada como a Disney. Então, acho que foi uma escola muito grande pra mim. E tudo muito engessado, porque tem tudo pronto de lá, né? Gente, uma coisinha simples que eu precisava resolver. Eu tinha que pedir pra cá, que pedia pra Argentina, que pedia pro México, que pedia pros Estados Unidos, que pedia... É uma... sabe? É uma escala até chegar a uma resposta. Então... É trabalhar com processos, mas eu tinha que me adequar. Aquela empresa dos meus sonhos, eu... Enfim, eu tava ali, eu ia me adequar. E aprendi muito na forma, principalmente, a lidar com crise. Porque, mais uma vez, artista ou marca, eles são envoltos... Marca e envolta por pessoa, e o artista é uma pessoa. Então, o artista dava uma escorregadinha. Hum, tal artista fez tal coisa. Mas é um artista da Disney. Ele não tem o direito de fazer tal coisa, ele é da Disney. Entendeu? Então, era uma proteção, eu tinha que saber como lidar, como falar com os artistas. Como proteger as diretrizes, até a maneira como se escreve o texto. E uma coisa também que eu aprendi, que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu instaurei isso na minha equipe. O encantamento começa desde um atendimento na ligação. Então, a pessoa te liga desde... Oi, bom dia. Desde a forma, a entonação, a força que você coloca. Às vezes, eu tava, tipo, triste. Um problema, mas eu não vou passar aquilo no telefone. Oi? Não, não é isso. O que eu quero passar através da ligação? Que energia que eu quero pra mim? Então, oi, tudo bem? Bom dia. Claro. Isso te falaram lá dentro. Sim. Ou seja, todos os pontos de comunicação da marca levam a marca. É, exato. Do simples atendimento. Exato. Então, assim, o atendimento tem que ser importante. A forma como você escreve um e-mail tem que ser um bom texto. Tem que ser um e-mail eloquente. Sabe? Não pode ser prolixo. E sempre gentil. Então, é isso. Você pode estar resolvendo o problema, mas tem que ser com gentileza. Você estudou a marca? Você já começou essa tensão especial pra essa história? Meu Deus do céu. Constituição de marca. Porque, eu imagino, a Disney é um império, né? É um império. Talvez seja a marca mais valiosa do mundo. É um império. O que você aprendeu, assim, pela marca? Do olhar profundo pra marca Disney? Eu acho que é uma proteção que nada do que acontece internamente tem que ser passado pra quem tá fora. Então, assim, é uma redoma. Daqui pra dentro é o portão de casa, se faz o que quiser. Você briga, lava roupa suja, se faz o que quiser. Daqui pra fora é o mundo Disney. E é o mundo Disney que eu falo. Não tô falando só nem da Disney. Tô falando em qualquer empresa. Deveria ser assim. Sabe? Então, é isso. Eu acho que é uma... Você tem que tomar cuidado com a exposição. É porque você tá representando aquilo. É, eu encantamente. Qualquer um dos pontos de comunicação. A própria experiência da Disney, de estar dentro da Disney, dos parques. Certamente tá cheio de gente ali com problema. Mas tá todo mundo sorrindo, né? Exato. Exato. E eu acho que isso é até legal, porque com os artistas também é isso. Eu posso passar muita coisa com os artistas. Até porque, você imagina, tem artistas que eu tô com roupa nova. Vai fazer 12 anos que eu tô com roupa nova. É muito tempo. É uma vida com o artista, sabe? A própria Manu, a gente tem uma intimidade muito grande. A Manu é uma intimidade do dia a dia. Eu acho que ela é uma das pessoas que eu mais falo na vida. Então, ela sabe muito da minha vida. Eu sei muito da vida dela. É claro que a gente já discutiu, já briga. É claro que sim. Porque a gente tem uma intimidade verdadeira. Uma amizade verdadeira. Você imagina se eu não tivesse a cabeça... E claro que eu já trabalhei com artistas também, que fizeram coisas que não foram legais. Coisas ruins. Mas você acha que em algum momento eu exporia isso? Eu não poderia fazer isso. Entendeu? Porque eu expondo, não desrespeita ele, desrespeita a mim. Sim. Deixa isso guardado, né? Deixa isso guardado. Nesse trabalho de assessoria, que depois... Só agora, te falei, né? Outro dia eu tava no show do For Funk. Eu fui falar, então a Mari era a Mari daquela outra assessoria. Como que foi abrir a sua própria empresa e começar a empreender jovem? Na verdade, mais uma vez foi tudo intuitivo, foi acontecendo. Aí eu fico na Disney. Aí uma amiga minha, chamada Celeste, me indica pro Rafael Reisman. Que já trazia eventos internacionais pro Brasil. Ele é um grande produtor de eventos. Hoje faz exposições incríveis. Inclusive fez agora do Stranger Things, maravilhosa, em São Paulo. E aí ele começa a trabalhar com o RBD. Aí me chama pra eu cuidar com ele do RBD. Depois de algumas outras coisas internacionais. Aí me dá uma oportunidade, que aliás, nem sei se ele sabe, mas é um dos momentos mais icônicos da minha vida, eu acho. Foi quando ele trouxe Elvis Experience pro Brasil. Que é uma exposição do Elvis Presley. Onde a própria Priscila Presley veio pra inauguração e tal. Foi incrível. E depois da exposição, teve o Elvis Presley em tour. Elvis Presley em tour, que era a banda original. E ele por holografia. Então, era muito emocionante. E essa exposição a gente teve que fazer uma imersão mesmo. Sobre tudo que emerge o mundo do Elvis Presley. Inclusive com a galera de Memphis, Graceland. E foi lindo. Foi uma coisa que eu fiquei tão encantada. Os objetos originais. E a forma como também ele... Ele simplesmente quis, foi lá e fez. A maior exposição que já teve do Elvis Presley no mundo. Foi no Brasil. E isso é muito grande, sabe? E foi um momento muito, muito, muito emocionante. Aí o Elvis... O Rafael me leva pra trabalhar com os artistas internacionais. Eu começo, né? A me desenvolver mais e mais com isso. Aí eu tenho que abrir uma empresa. Porque até então era eu meu irmão. Eu decidi que meu irmão ia trabalhar comigo. Mas ele não tinha... Ele fala, foi a pior coisa que você fez. Porque eu não... Ele não tem dom... Ele falou, não tenho dom pra assessoria. Não é o que eu quero. Ele é numerólogo hoje. Olha isso. É de cá pra lá. Uma beleza ter um irmão numerólogo. Maravilhoso. Ele fala que eu tô no caminho certinho. Porque no meu mapa tem muito número do dinheiro. Então, o departamento comercial de publicidade. Eu tô no meu caminho de destino. Ao bom que você tem fé em Deus e numerologia, tá tudo certo. Aí que tá. É, total. Total. Eu tenho fé em algo maior, sabe? E não é uma... Não é engessado. Não é engessado. Eu acho que a religião... Existe uma doutrina, mas não é... Sabe? Deus é muito maior do que isso. Não é só uma coisa. Eu acho mesmo que a religião, ela foi feita pelo homem. E inspirada por Deus. Então, eu acredito em Deus acima de todas as coisas. A religião em segundo lugar. E aí tem vários homens no caminho, né? Exato. Então, eu acredito em numerologia, sim. E aí, eu tô no caminho certo por isso. Enfim. Aí... Qual é o teu signo? Leão. Leão. Simas, qual é o teu signo, Simas? Sou toro. Mas que duple, hein? Um leonino. Uma leonina e um leão toro. Cara, agora você é muito parecido com o meu pai. Pô, mas... Não, é porque é engraçado. Eu falei, cara, é o negócio do número, da coisa do negócio, dessa... Ele é muito bom com números, né? Muito, cara. Negociações. Negociações, porque tem uma certa frieza nisso, né? Apesar que o Simas... É visionário, né? É, mas apesar que tá nascendo o artista no Simas nos últimos 4, 5 anos, né? Que começou a escrever, fazendo roteiro, né? Então, eu acho que tá florescendo o artista nessa jornada, né? De pandemia, na verdade, quando eu me vi ali, enfim... A série da Disney, né? Que você tá falando. Não, o teu livro. É, é. O livro também foi algo completamente espontâneo. Nasceu de uma mensagem de WhatsApp, sabe? Não é nada... Enfim, às vezes gosto de colocar algumas coisas pra fora, enfim, mas... Esse é o lado pragmático do negócio, que também foi meio autodidata na tua vida, né? Sim, como a Mari falou. A gente fala muito disso, da intuição, né? De como a gente leva muito a sério a nossa intuição. Isso é algo mesmo que a gente tem muito como norte, né? Vocês levam a sério a intuição um do outro? Muito. De, às vezes, você falar assim, mas eu tô sentindo e ele compra a tua intuição e vice-versa. Muito. Muita. Tua relação com essa fé existe também? Sim, com certeza. É porque se um não acredita na fé do outro, na intuição, seja o nome que for, não funciona, né? Não, tem até um, enfim, um grande sonho meu, que o Sima sabe. Ele foi, acho que, uma das únicas pessoas a apoiar 100%, porque era tão maluco esse sonho, que as pessoas achavam bonitinho, né? Não vou falar agora, porque eu vou ter que expor muito. Achavam bonitinho e falavam, ah, engraçadinho. Pois ele rodou o mundo comigo e me ajudou a realizar o sonho. É assim, é um salto no escuro. A fé é isso, é um salto no escuro, assim. Embora, quando ele criou a Ana Vitória, que garantia ele tinha que ia virar o que virou. Mas ele já enxergava, por quê? Porque ele acreditava em alguma coisa maior. Ele, não sei se ele lembra, mas o Simas me ligou um dia. Eu acho que eu ainda tava morando em Nova Iorque, eu tinha acabado de voltar. Porque era meio pra ter um estúdio parceiro pra fazer. Agora eu não me lembro se a Ana Vitória era o Thiago, mas eu acho que era a Ana Vitória. E aí a gente aqui não podia, eu tava sem agenda e você acabou fazendo lá na Barra, não foi? Cara, ah não, isso eu acho que foi... Foi lá, bem antes. Foi lá, bem antes. Acho que foi o Umbilical, que eu acho que foi o segundo disco do... Não, eu acho que é antes, cara. Era uma parada, você me ligou e falou, cara, descobri umas meninas, preciso de um estúdio parceiro. Ah, então já foi o trabalho delas. É, lá atrás, cara. E eu me lembro que você, assim, com muita convicção. Sim, eu tava em busca disso. De convicção de que aquilo ia dar certo, né? Sim, sim. É, aquilo foi uma história muito mágica. É, foi uma coisa mesmo de não entender o que que tá acontecendo, mas de sentir alguma coisa muito forte, sabe? Tem alguma coisa muito forte aí. Tanto que o projeto, ele foi todo criado e concebido num dia, praticamente, assim. E tudo isso aconteceu num final de semana. Muito legal o encontro de vocês, né? E você sabe que quando eu encontrei ele, eu tava num momento com uma assessora boa, assim, era um momento bom. E aí eu tava no Melhores do Ano. Primeiro eu encontrei ele num programa da Record, eu tava com um artista, ele tava com outro artista que na época fazia sucesso. E aí, depois eu fui no Melhores do Ano e ele tava lá com esse mesmo artista. Eu abordei ele porque ele já acabava de pegar a Manu. E eu sempre achei a Manu genial. E eu sentia uma conexão, olha que loucura, eu sentia uma conexão muito grande por ela desde o primeiro cedo dela. E eu falava, eu brincava em casa e falava, gente, essa menina tem alguma coisa diferente, eu sinto que eu vou ser amiga dela. Olha que loucura. Hoje a gente dá risada disso. E aí eu abordei ele pra falar, pô, imagina ele com um artista na época estourado. E aí eu vou falar, eu queria muito falar com você e tal. Vocês já se conheciam de trabalhar junto, né? Não, trabalhar junto não, de vista. E aí ele, ah, que legal, vou marcar uma reunião. Ele achava, até que eu tava falando desse artista e não. E era da Manu que eu tava falando. Ele falou, da Manu, que legal, vou marcar e tal. Ele ficou super empolgado, marcou comigo no Reserva Cultural, um almoço, um café da tarde, não lembro. Pra me apresentar como ele ia reposicionar a Manu. Eu fiquei encantada, eu era apaixonada pela Manu. E eu tava num momento de muita frustração com o mercado. E tava pensando em parar, tava pensando em fazer faculdade de Direito. Olha isso. Ou seja, ele veio num momento perfeito. Aí ele começa a falar, ele começa a conversar falando das frustrações dele com o mercado. E ele fala assim, é, justamente o que me chamou a atenção é porque você é um pouco parecida comigo em algumas coisas. Eu falava assim, eu sinto que eu não me encaixo, eu não sei explicar. Era um pouco isso a tua sensação? É, que eu não me encaixava e poderia até parecer um pouco de ingratidão, porque tava tudo bem. Eu não tava num momento onde tava indo ruim, a empresa, nada disso. Mas eu sentia que eu não me encaixava, eu não entendia a forma como as pessoas faziam algumas coisas. Eu pensava, mas é que eu não entendo dessa maneira. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Assim, talvez não seja pra mim isso, sabe? Não é pra mim. A minha visão é um pouco diferente. E aí, quando ele começa a falar as coisas, eu falo, meu Deus do céu. Eu falei, é a minha salvação, é o barquinho que eu precisava, que eu pedi pra Deus. Obrigada, Senhor. O que exatamente na forma como ele falou sobre o reposicionamento da Manu, que te encantou? Na verdade, ele tava falando do mercado nessa hora. Sobre o mercado de modo geral. Aí, em seguida, ele começa a falar como ele pensa o reposicionamento da Manu. E eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, é isso. É isso. Tá tudo certo, Mari. Você só é um pouquinho diferente, mas vai dar certo. Tenha fé. E aí, eu comecei a trabalhar com ele, né? Enfim, a gente foi desenvolvendo um trabalho e tal, com a Manu. No começo, eu já falei isso pra ele. Eu tenho um caderninho até hoje. Eu anotava muitas coisas que ele falava. Então, por exemplo, umas frases que eu achava, nossa, muito bom isso. A gente tinha alguns artistas. Ah, eu quero levar então o programa. Aí, o programa falou que só dá pra fazer se a gente fizer com esse outro artista, não sei o quê. Aí, ele falou assim, calma. O artista tem que ir no programa, quando a musculatura artística dele for forte o suficiente pra esse programa. Não precisa pedir. Quando for importante pro programa, o programa pede. E essa paz de Deus e essa calma, e essa certeza do que tava sendo feito. Ah, entendi. Não preciso ficar me humilhando lá, calma. Tudo tem seu tempo, sabe? E algo que não é tão comum assim, essa calma, né? A ansiedade, ela já vem no drive junto do meio artístico. Eu imagino como assessora. Inclusive comigo. Assim, eu sou muito ansiosa, né? Então, eu vou aprendendo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero tudo pra ontem e tal. Nesse ponto aqui, né? De assessoria. Porque até a importância da imprensa, né? Foi mudando muito. Foi mudando. Foi perdendo relevância. Era muito definitivo. Eu me lembro de quando eu era mais novo que, sei lá. Uma crítica positiva de um disco fazia todo mundo ir comprar um disco. Ou ir num filme. Ou deixar de ver uma peça de teatro. Ou ir numa peça de teatro, né? Eu me imagino que você tenha pego tudo isso, de certa maneira, né? Tudo. Eu nunca me esqueço. A minha primeira capa. Eu não era nem assessora de imprensa. Oficialmente ainda. Mas eu estava namorando com assessoria. E eu pedi pro Donizete Costa, do Diário de São Paulo, uma capa sobre uma festa da rádio. Era uma rádio sertaneja. E naquela época não era tão comum ter rádio sertaneja em São Paulo. O sertanejo também foi se mudando, né? Ele vindo pro sudeste e tal. E foi minha primeira capa. Festa do interior na cidade. Alguma coisa assim. Porque a gente conseguiu dar uma capa no Diário de São Paulo com todos os artistas sertanejos. Os consagrados e os que estavam despontando na época. Então, eu lembro que eu guardo essa capa até hoje. Foi muito importante. Movia montanhas, né? Movia montanhas. Eu fui pessoalmente tentar negociar essa capa. Eu lembro que eu fiquei esperando um tempão lá no centro de São Paulo. Eu me virava. Eu ia bem. Pegava ônibus, metropolitana. Eu ia muito bem. E é muito isso. E a imprensa foi se mudando. Entendeu? Hoje a imprensa, você pelo ponto de vista de estar dentro da FCimas, né? Cuidando toda essa parte comercial. Mas também ainda fazendo assessoria de alguns artistas. Qual a importância da imprensa hoje na construção de um artista que é uma marca, né? No fim das contas. Eu ainda acho a imprensa importante. Ela ainda faz parte do storytelling de um artista. Ela ainda faz parte disso. Mas eu acho que hoje ela tem menos força. Porque antes era... A imprensa ditava a regra. Hoje é a imprensa com o próprio artista. Com o sucesso orgânico, o que acontece. Então, às vezes a imprensa tá falando uma coisa. E os shows tão falando outra. Por exemplo, tem muitos shows que você fala assim... Caraca, que sucesso assim, lotado, esgotado e tal. Mas não tem a visibilidade que tem na imprensa de alguns outros shows que não tão... Tão cheios, mas que a imprensa dá o statement. Tipo, maior sucesso. Sabe? Então, a imprensa ainda tem uma força muito grande. Mas muito mais nessa construção da narrativa em conjunto com todo o resto, né? É. Faz parte de algo maior, sabe? Eu acho que é isso. Dentro da FC, mas em que momento você começa a cuidar dessa parte das marcas? Na pandemia. Porque na pandemia, a Manu entra no Big Brother. Quando ela sai... Ela entrou assim em pandemia. Peraí. Então você tava ali junto. Aham. O Simas contou essa história. Eu queria ouvir da sua boca. Porque você tava ali no mesmo lugar, mas sempre um outro ponto de vista. É. Quando vocês souberam que ela ia entrar... E a Manu falou. Peraí, mas eu tenho que fazer algo diferente. Como que foi pra você viver tudo isso? É. Eu vou até falar isso. Porque ela já falou numa entrevista. Então por isso que eu vou falar. Ela falou e o Simas falou também. É. Quando ela fala que vai... Ela me liga. Eu tava no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tava aqui no Rio com o diretor da Globo. Que a gente tava falando de um programa. Ela falou pra você falar que eu vou ser urgente. Falei, já te ligo. Quando eu liguei pra ela, ela falou assim. Amiga, você não vai acreditar. Meu nome era pro Big Brother, né? Eu recusei e tal. Aí eu fiquei quieta. Aí eu falei. Viu? Eu acho que você deveria ter ido. Deveria ter aceitado. Aí ela falou. Não, você tá me zoando, né? Falei, não. Eu acho que você deveria ter aceitado. Ela falou assim. Mari, mas Big Brother, né? Porque ela é uma pessoa reservada. Como que ela vai pra um reality show? Ela é super reservada. Aí ela fala com o Fê também. E o Fê fala que se todo mundo tivesse a oportunidade de tomar um chá, um café da tarde. Eu não lembro exatamente qual é a bebida. Com a Manu iriam se apaixonar por ela. Porque é isso. Quando você conversa com a Manu, ela é uma pessoa muito encantadora. Ela é uma pessoa com muita coisa pra trocar. E você tem trocas verdadeiras com ela. Ela é uma pessoa profunda. Então, realmente, se tivesse um holofote dentro do que ela é de verdade, né? Além do que as pessoas conhecem pela mídia, iam se apaixonar por ela. Aí, quando ela viu que os dois falaram sim, todo o resto tinha falado não pra ela, né? Ninguém apoiou. Claro, porque é uma loucura e uma coisa insegura. Porque antes não existia o precedente de ter artista. Foi a primeira vez. Aí ela conversa com a gente. Ela fala assim. Então, vai a decisão. Vou entrar. Aí, ela simplesmente reuniu todo mundo no apartamento dela. Ela fez o planejamento dela. Ela mesma fez o planejamento dela. Com post-its. Ela colou na parede. Ela falou, gente... Até saiu em algum lugar na imprensa que ela tinha uma equipe de não sei quantas pessoas. Não. Eram quatro pessoas pra fazer tudo. Pra fazer tudo. Aliás, vocês... Eu tenho recebido muita gente que fala. Pô, meu escritório tem 80 pessoas. Tem 100 pessoas. Tem 300 pessoas. Tem 80... Cara... E é bom dizer que vocês não são 80 pessoas, né? Não. Longe disso. E eu acho que nem seremos, né? É porque é isso. Tem uma coisa muito de artesania dentro da FC. Mas, né? É. Eu acho que não é nem nosso objetivo esse. Nem na publicidade. Muita gente procura a gente pra fazer outras coisas e tal. E não é o nosso objetivo. A gente acredita na coisa feita de maneira artesanal. Por isso que se tornam cases. Outro dia eu ouvi alguém falando do Simas, que ele era uma espécie de um... Como se fosse um... Artesão? É, não. Mas era outro nome. Era tipo... Que faz bordado, sabe? Alguma coisa. Tipo um artesão, mas falou o nome. Bordadeiro. É. Tipo um bordadeiro. Você é um bordadeiro. Mas falou elogiando. Falou, cara, o Simas gosta de trabalhar com pouquíssimas coisas pra ter todo o tempo do mundo de ficar costurando, pensando. E eu achei a imagem interessante, porque é um pouco isso mesmo, né? Tem uma certa calma. Aquilo não vai ser... Você não vai conseguir fazer aquilo mais rápido. A não ser que você bote uma máquina pra fazer, né? Sim. É, e tem toda coisa que... Ao contrário do que muita gente diz que deve ter um certo distanciamento, mas a gente tem essa proximidade com os artistas que estão na casa, com a equipe. Então a gente gosta desse envolvimento mesmo pessoal também, sabe? Porque isso te dá mais subsídios de conhecer aquela pessoa, de conhecer a pessoa por trás da persona artística, o que vai te deixar... Talvez vai te dar mais coerência na hora de propor soluções juntos, ou de pensar em caminhos, sabe? Então vem tudo isso no pacote, né? Essa reunião da Manu, quando você viu ela colocando os pochiches na parede, você falou o que você pensou? Não, naquele momento eu só tava ouvindo, né? Porque ela que organizou tudo, ela que fez tudo, ela que criou e... E aí ela decidiu fazer aqueles 130 vídeos, e que a gente gravou em dois dias, que a gente deixou todos os vídeos prontos, foi insano, assim. Ali foi uma verdadeira loucura e uma mente brilhante, assim. Acho que foi a junção, uma mente brilhante, uma equipe que compra, né, 100% dos nossos sonhos, e eu acho que é isso. E virou o que virou, aí ela sai do Big Brother, ela entra sem pandemia. Aí, no segundo... Tanto é que eu cheguei aí num paredão dela. O primeiro paredão a gente foi, porque não tinha ainda o lockdown. O segundo já, pandemia. Então, você imagina, tudo era gravado, ninguém saía. Eu acho que eram os únicos personagens livres do mundo, naquele momento. Porque eles estavam dentro de um reality onde a gente podia viver uma vida de verdade, com pessoas que não estavam trancadas na pandemia. Estavam trancadas, mas não estavam na pandemia. Então, tudo aquilo, naquele momento, aqueles personagens que estavam lá no reality show, eles se tornam muito, muito grandes. Porque eram uma espécie de herói. Então, todo mundo, de toda a classe social, assistiu aquele Big Brother. Aquele Big Brother foi muito icônico. Até hoje, é a maior votação da história. Entrou pro Guinness, né? Que foi a Manu com o Prior. Parecia final de Copa do Mundo. Foi um absurdo, assim. O barulho, o estado aliás. Essas pessoas se unindo em prol de uma ideia. Fosse com o Prior, fosse com a Manu. Então, aquele Big Brother foi muito icônico. Eu acho que vai ser histórico pra sempre. Existiu uma explosão de publicidade nessa época da pandemia, né? Muito. Como que foi? Porque nasce um pouco essa história de vocês do audiovisual aí, né? É. Na verdade, é... Calma, deixa eu organizar as ideias. Ela sai, a publicidade tinha muito dinheiro, precisava ativar esse dinheiro. A gente não tinha mais os eventos. Então, criaram-se as lives e uma nova forma de ativar a publicidade. Que é através das redes sociais mesmo. Porque antes isso era feito de uma maneira muito mais tímida. Essa mudança de comportamento, dessa forma agressiva, veio com a pandemia. Porque a gente precisava criar coisas onde as pessoas pudessem consumir. Onde poderia ser isso? Nas redes sociais, já que a gente estava trancado. Não existia evento. As lives, assim. O Safadão também no escritório. Eu lembro até que uma vez o Safadão brincou. Você foi a pessoa que mais me trouxe dinheiro na pandemia. Mas é porque a gente criava coisas pras lives. Pras marcas, né? Ativarem nas lives. E aí, do audiovisual, foi o seguinte. Antes da pandemia, quando eu começo a trabalhar com o Simas. Eu estava lá na Reserva Cultural. Comecei a trabalhar com a Manu. Ele chega pra mim e fala assim. Você quer ir pro Grammy Latino? Falei, lógico. Eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido pra um grande evento, assim, de red carpet. Aí ele falou assim. Então, você vai em Las Vegas. Você tem uma missão. Ele estava fazendo um documentário com a Ana Vitória. De Araguaína, Las Vegas. Não, calma. Teve o filme antes. O filme foi antes. Deixa eu voltar um pouco no filme. Sim. Tá. Ele chegou e falou assim. Vou fazer um filme. Ana e Vitória. Aí ele falou assim. Eu tenho um budget tal. A gente precisa fazer esse filme em tanto tempo. E vamos pegar a nossa turminha. Aí ele bateu na porta de várias produtoras. Todas falaram não. Falaram não pelo seguinte motivo. Não daria pra fazer com aquele budget. Muito menos com aquele tempo que ele estava pretendendo fazer. E aí, produtoras renomadas do audiovisual falaram assim. Ó, a gente tem muita experiência com isso. Isso é impossível fazer. Só que quando alguém te fala a palavra impossível. Meu filho, você tira uma força de onde você não tem. E você vai fazer acontecer. O impossível é a palavra mágica. Aí ele falou assim. Ah, ninguém quis fazer. Tá bom. Vem cá que eu vou fazer. Reuniu a equipe dele. Mari, você vai ser produtora de elenco. Isa, você vai ser a produtora de não sei o quê. E aí, assim foi. Com a nossa equipe de casa. Pra fazer o filme Ana e Vitória. E aí, a gente precisou contratar, claro, profissionais do audiovisual. Aí, eu lembro que a gente ficava ouvindo nos sets, assim, né? As pessoas falam assim. Apostando dinheiro. Tipo assim. Ah, eu aposto tanto que não vai. Fazendo o tempo que ele pediu. Com o dinheiro que ele queria, é impossível. Era menos de um milhão. Pra fazer um filme. E isso, assim, pro audiovisual é nada. E aí, ele em cima. Ó, precisamos cumprir esse cronograma. Não tem um dia mais. Não sei o quê. E ele, né? Ficava capitaneando a equipe e tal. E eu e a Isa ficavam no set só ouvindo as pessoas. Não vai entregar. Não tem como. Eu tenho 40 anos de profissão no audiovisual. Eu tô há 20, não sei aonde. Eu ganhei não sei o quê. Bom, não vai. Conclusão. Foi. A gente fez o filme Ana e Vitória. E aí, foi exibido em mais de 200 salas de cinema. Na sua estreia, ele ficou entre os 10 mais assistidos. Inclusive de bilheteria, né? Ele foi os 10 de maior bilheteria que teve na época. E só tinha filme de Hollywood, da Marvel na época. Era o único filme independente. Depois disso, foi pra Netflix. No lançamento da Netflix, teve o maior engajamento. Só perdeu pra La Casa de Papel. E até hoje, é o filme que tem mais recortes no TikTok da Netflix. Até hoje. Ou seja, foi um grande feito, feito, com um budget muito pequeno, com todo mundo falando que não ia dar certo, que ia ser impossível. A gente falou, quer saber? Acho que a gente é uma produtora. Olha o que a gente fez. Quais gargalos você resolveu pra conseguir fazer por esse valor nesse tempo? Que todo mundo achava que era impossível. É, foi isso. Da ideia até esse lançamento que a Mário falou, das 200 estalas de sistemas, foram oito meses. Isso é surreal. E até porque a gente tinha o prazo de lançamento do disco, de início de uma turnê. Então, por isso, a gente não tinha gordura nenhuma. Esse projeto foi todo financiado com dinheiro do próprio bolso, sem lei de incentivo. Alguns patrocínios a gente foi conseguindo angariar ao longo da produção. As marcas de primeira também não acharam que era a melhor ideia do mundo. É, a pessoa só quer o bebê bonito, né? É difícil acreditar. E eram tantas incertezas, a gente tinha tanto pouco tempo, eu nunca me esqueço disso. Eu vi quais marcas de carro estavam querendo se comunicar com o público mais jovem. E eu peguei aquele carro, filmei as cenas aparecendo a logo e outras cenas não aparecendo a logo. E negociamos durante as filmagens. Acabou não dando certo. A gente foi na agência, eles adoraram, mas enfim, né? Sempre aquela coisa, ah, não temos a verba nesse momento, tudo. Mas foi assim. A Tim acabou entrando de uma maneira, porque tem muita comunicação de mensagens, então aparece. E a nossa ideia era muito com o filme a questão do awareness da dupla, né? Na época. E não necessariamente ganhar dinheiro fazendo cinema, entende? Porque a gente não se enxergava, né, Mário? Como produtor. A gente começou a se enxergar como produtor ali, quando a gente realizou um filme que, como a Mário disse, foi pra 200 salas de cinema, performou super bem na Netflix, enfim. E o que você acha que você fez pra conseguir realizar com pouco dinheiro num prazo récord? Cara, aí foi isso, assim. Porque cada mercado tem seus vícios, né? Então é igual a gente fala, cara, não dá pra fazer um videoclipe com menos de um milhão. Tem isso o tempo inteiro, né? E tem gente que vai e faz, né? Não, aí eu vou te falar, são várias situações. Eu tava lembrando, porque a gente tá agora até ouçando um clipe, então tinha uma coisa, né? Foi tenso. E ela falava, cara, ó, o catering é o seguinte, o Rio de Janeiro, o padrão de uma empresa de catering, eu não me lembro qual era o valor, mas era tipo de 100 a 120 reais por pessoa no set por dia, né? Eu falei, cara, não tem orçamento pra isso. Aí a gente achou um cozinheiro que já tinha trabalhado numa empresa de catering de cinema, conversamos com ele, ele falou, não, eu não faço isso mais, porque eu fazia quando eu trabalhava pra empresa, mas eu posso me organizar aqui, levo umas panelas, resultado. Levamos o cara pro set, todo mundo que trabalhava com cinema falou, você é o melhor catering que a gente já teve na vida. Tinha café da tarde, almoço. Amanhã faz aquele bolo de fubá por um orçamento quatro vezes menor, porque não era uma empresa de catering, sabe? Era o próprio cara que tava fazendo e ele fazia com muito carinho, com muito amor e ia tudo pra ele ali, sabe? E foi o valor que ele nos pediu. E ele tava sendo muito bem remunerado, só que não era uma grande empresa de catering. Você foi indo nesses detalhes. Cara, pra você ter noção, a locação, eu fechei com um hotel, eram duas semanas inteiras dentro de um hotel, mas era um hotel novo aqui do Rio, é o U2, que fica lá em Botafogo. E ele tinha vários lugares diferentes que acabou servindo de locação. Então, foram duas locações, uma casa no Joaca, a gente alugou por uma semana. É. Fiquei muito amigo da dona, a Patrícia, que mora em Portugal. E o hotel. Então, assim, foram nessas situações. A Mário foi a produtora de elenco. Então, cada pessoa que a gente conhecia ali foi exercendo uma função. Descobri naquele momento, que era uma produtora de elenco. Uma produtora de elenco. É. Eu não sabia nem o que fazia uma produtora de elenco. A gente foi descobrindo, cara, atores e atrizes pelo Instagram. Falou, vamos chamar essa pessoa e tal. Então, foi tudo muito artesanal mesmo, feito com muito carinho e com muito amor, sabe? E é isso. E sem sacrificar os cachês das pessoas que estavam envolvidas. Como é isso que eu te falei, a gente conseguiu economizar no catering, mas porque a gente foi contratar um profissional e não uma grande empresa que já estava estabelecida. Porque era a nossa realidade, senão aquele filme não saía mesmo, sabe? E você com o cronograma ali também... Não, e era uma coisa assim, cara, tinha que entregar a ordem do dia, né, das cenas. A gente não podia deixar uma cena para outro dia, porque a gente não tinha orçamento para uma outra diária, sabe? Então, nesse aspecto, o set tinha uma certa tensão, sim, porque a gente não tinha gordura nenhuma. A torneira tinha que estar fechada, porque se aquilo não acontecesse conforme o previsto, a gente podia perder o filme, né? E aí, como quando eu entrei com a equipe no hotel, eu falei, a gente tem que se adequar ao hotel e não o hotel se adequar a gente, porque a gente não pode perder essa alocação. Se a gente perde a alocação, que eles estão nos cedendo, a gente pagava os quartos que a gente alugava de camarim e tudo. Enfim, isso é uma história... Outro dia eu conto com mais detalhes. De como fazer cinema de uma outra maneira, né? O audiovisual. Porque depois disso, se estendeu para tudo que a gente faz hoje, inclusive a publicidade. Porque quando a Manu sai do BBB, vocês já tinham feito esse filme e aí começam a vir todas essas demandas, né? É, ela sai do BBB, a gente já fez esse filme, depois desse filme, em seguida, o Grammy foi depois, né? Aí a gente vai para o Grammy, onde ele pede, tem uma missão para fazer, que ele estava gravando esse documentário de Araguaína, Las Vegas, porque era o primeiro Grammy das meninas, imagina, elas eram de Araguaína. Aí ele pegou, correu também para a gente fazer essa produção, me mandou antes para Las Vegas, eu cheguei antes, eu nunca tinha ido no Grammy, ele falou assim, ó, vou te brifar como funciona o Grammy Latino. Eu preciso pegar entrevistas com logos famosas, então as emissoras famosas têm que aparecer no documentário das meninas, mas é um evento muito grande, então os brasileiros não são bem o foco lá e tal, e me explicou exatamente como funcionava. Você tem que fazer umas fichinhas para explicar quem é Ana Vitória, você faz inglês e espanhol, as fichinhas, aí eu fiz bonitinho. Como se fosse de programa de TV mesmo. Cheguei cedo naquele red carpet. Menino, eu lembro que eu aluguei um vestido, mas enfim, nem troquei de roupa nem nada, fiquei com a roupa que eu estava mesmo o dia inteiro, porque eu não queria sair daquele red carpet. Fiz amizade desde a mulher da segurança, até todo mundo que estava esperando, porque a galera fica esperando um tempão lá, né, até os artistas chegarem. E aí eu comecei a fazer amizade com a galera de TV, então o primeiro que eu vi foi, tipo, da Televisa. Imagina, sou brother, eu fiz RBD, Televisa, aí já cheguei falando com o cara da Televisa. O teu espanhol é bom? Na verdade, minha comunicação é boa, entendeu? Eu tô curioso pra ver isso, porque você, pelo visto, você se comunica e... Olá, que tal? É meu espanhol. Não, eu falo, eu falo espanhol, eu falo inglês, mas a minha comunicação é melhor do que o meu idioma. Acima de tudo, né? Acima de tudo. Porque com uma comunicação boa, você pode falar em qualquer língua, entendeu? Concordo. Mas sim, mas eu falo espanhol e falo inglês. Mas aí eu cheguei... Meu pai é espanhol. Meu pai nasceu na Espanha. Aí eu chego lá, faço amizade com o cara da Televisa, explico quem é Ana Vitória, dou a fichinha pra ele e tal. Tá bom, aí deixei ele guardadinho. Aí fui lá pra mulher da CNN também, falei lá, achei um ponto de conexão com ela. No caso, ela era muito bonita. E falo, nossa, você tem que ir pro Brasil, você tem que não sei o quê, você já entrou no Big Brother? Enfim, eu inventava história, fiz amizade também em CNN, bonitinho, guardei. Aí tinha uma outra lá que também achei importante, lá a TVzinha. Então eu via os logos importantes pra aquilo estar no nosso documentário e dar uma grandiosidade naquele momento, naquela cena, naquele recorte, quando as meninas entravam no red carpet. Aí elas entraram, e eles já estavam esperando, eles já tinham brifado, já sabiam o que fazer. Aí a gente consegue pegar, todos eles entrevistam elas e tal, e fica super bonita a cena. Aí tá no documentário, isso vocês podem ver, inclusive. Então foi uma experiência muito rica pra mim. Depois disso, todo ano a gente vai trabalhar no Grammy de alguma maneira. Mas enfim, aí foi essa grande missão. Aí vem a pandemia, aí vem o Big Brother, a Manu sai do Big Brother, aquela explosão com marcas. Aí o Felipe falou assim, ó, sua inteligência social é melhor que a minha pra lidar com a galera de publicidade, porque é tudo muito o tempo inteiro. Então o tempo inteiro é um telefone, é um escopo, então você precisa estar antenado o tempo inteiro, sabe? Então a pessoa que é mais da criação, faz a estratégia do lance. É difícil, porque você dedica a sua vida a isso. Tanto que eu parei de fazer assessoria pra me dedicar à publicidade. E a minha empresa hoje, a Access Media, né, aliás, eu tenho funcionários que estão comigo há 15 anos. A Elô, por exemplo, coordena tudo hoje, né, na Access Media. Ela toca brilhantemente aquilo. E ela tem um ponto de conexão e uma estratégia pra coordenar tudo brilhante que não precisa de mim. E aí eu me dedico à publicidade. E aí o Felipe falou, bom, vai nessa. E aí a gente começou a absorver o lance das marcas com a Manu, que foi, né, meu Deus do céu, acho que foi um absurdo o que aconteceu, assim. As maiores marcas do país querendo fazer contratos muito altos e querendo ela como garota propaganda, porque ela endossava de uma maneira brilhante a marca. E também eram marcas muito legais, que ela também queria estar conectada. Então, assim, várias coisas que ela usou dentro do Big Brother, por exemplo, esgotaram. Então, ela usou uma roupa dentro do Big Brother, aquela roupa esgotava. As marcas já sabiam o que ia converter. Já sabiam o que ia converter. O tipo de maquiagem que ela usava, a gente fez uma collab linda com a Boticário, que a gente tem muito orgulho. A gente fez uma collab, ela saiu com muitas collabs, porque as pessoas entenderam, opa, ela tem uma personalidade muito única. Ela é diferente. Então, né, a gente fez um trabalho muito legal com as marcas, e aí a gente foi aprimorando. E o mais engraçado é que hoje, já faz, assim, quatro, quase cinco anos que ela saiu do Big Brother, e a gente continua com contratos muito bons, contratos longos com marcas, tem marcas desde a época do Big Brother. Porque é isso, né? É a força de uma marca. A Manu se tornou uma marca também. É a força de uma marca bem construída. É, o Simas falou aqui quando ele veio que ele considera a Manu uma storyteller, né? Ela é. Ela é genial. Cara, sempre que tem campanha nova da Manu, eu fico meio bolado, porque eu fico gostando e quero ver de novo. E me dá muita raiva eu estar me divertindo vendo uma campanha de uma marca. Sim. Mas é que ela faz, ela de bebida, de banco, ela consegue contar uma história, e isso é sempre divertida, irônica. Ela tem um traço muito particular de como contar histórias. É muito, é uma personalidade muito única, de volta aos anos 90. Nos anos 90, a publicidade, quando você estava no sofá da sua casa com a sua família assistindo, era um entretenimento. A publicidade era feita de uma maneira muito legal. Tanto é que a gente lembra de várias publicidades, várias propagandas que a gente assistia. A gente sabe cantar musiquinha da propaganda e tal, até hoje, do que a gente assistia na infância. E eu acho que a Manu, ela tem esse poder. Mesmo com a era digital, que é tudo tão rápido, ela consegue transformar a publicidade no entretenimento e envolver a audiência dela de uma maneira que fica reverberando depois de um tempo, sabe? Então, é, ela é genial. Se suspeita, mas ela é genial. Quando você cai ali na publicidade, sem entender nada, o que você logo saca que era diferente do que você fazia antes? Porque é um outro universo, né? Igual o audiovisual é um mundo à parte, mercado fonográfico é um mundo à parte, publicidade é um outro mundo à parte, né? É igual jogar truco. Eu não sei se você joga truco. Você precisa ter um... Truco aquele que grita? É, você tem que ler o outro. Então, você tem que dar as cartas certas no momento certo. Então, eu acho que a psicologia, ela é a palavra-chave pra publicidade. No caso, eu que represento artistas pras marcas, né? Eu não sou a pessoa que crio as campanhas. Quando, primeiro, eu nunca aceito. Quando a pessoa fala assim, ah, então, me passa aí quanto que é o Reels, quanto que é o Compt Stories, me passa aí uma tabela. Uma tabela? Não, não é tabela, a gente tá falando de uma pessoa. Então, cada pessoa tem a sua personalidade. Não é um escopo fechado, não é precificado. Então, o Reels vale tanto. Depende, qual que é a sua ideia. O que a gente vai produzir com esse Reels? O que a gente pode criar junto, co-criar com a marca? Então, sabe, é um projeto maior. Eu comecei a dar uma importância maior praquilo que vinha pra mim, pros escopos mesmo. E aí, a gente começou a desenvolver, e nisso, no caso da Manu, eu trazia muito a Manu junto, porque a Manu, pô, é uma criadora brilhante, né? Fala assim, ó, aí a minha primeira pergunta pra marca, qual que é o seu objetivo? Antes de eu passar preço, qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer tal coisa, é ativar isso, é reverter em venda, é posicionamento. Então, dependendo do objetivo da marca, conseguia desenvolver um escopo e que dava o resultado. E a gente, então, esse lance da psicologia, eu acho que é a coisa mais diferente nas marcas. E uma coisa até que aconteceu com a Arte, teve uma marca, foi quase nem safadão até, na época das lives, né, que é uma época paralela a tudo isso, começou da Manu. Então, tinha uma marca, a gente passou o valor das ativações, aí a marca falou assim, nossa, mas achou alto, não sei o quê. Fala assim, viu, qual que é o seu objetivo? Ah, esgotar os estoques, porque a gente não tá mais podendo vender, então a gente precisa esgotar os estoques. Aí eu falei, então tá, ele reverte diretamente em venda. Ele tem uma força muito grande com o público que você quer atingir. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar pelo preço que você quer. Se a gente esgotar o estoque, você vai pagar o preço cheio. Tá bom, a gente fechou cinco vezes lives com a mesma marca. Entende? Então é você ler muito o que o cliente quer, é você entender pra você poder oferecer uma solução, e claro, dar o resultado que ele precisa. É porque é impossível ter uma tabela prontista como a Manu, né? Claro! Até porque tem marcas que estão te dando algum tipo de valor também, então tem uma troca mais justa de valor, né? Exato, tem isso também. Tem marca que… Que te agrega. Que te agrega. Tem marca que vai te ajudar no posicionamento, e tem marca que você vai ajudar no posicionamento da marca. Depende muito o momento que você tá, o momento que a marca tá, e qual o interesse da marca também. É engraçado que eu ouvia muito isso. Eu fiz music branding lá nos Estados Unidos, né? Foi quando eu te falei lá de Nova York. Sim, de Nova York. E a gente falava muito sobre isso, quem tá dando mais valor, né? Qual é a entrega de valor? Porque às vezes você junta duas marcas, as duas estão dando valor uma pra outra, né? Sim. E às vezes uma marca é mídia, então… Sim, sim, sim. Às vezes uma banda faz a campanha de um carro, às vezes nem tem dinheiro envolvido, porque você vai estar numa campanha que vai passar no Super Bowl. Uhum. Então é tudo muito mais profundo, né? É. Uma coisa que eu também sempre, né, que é uma grande discussão do dia a dia com as marcas e com as agências, às vezes elas contratam o artista, mas aí querem que o artista se molde a personalidade da marca. Eu entendo que existe um meio termo. O artista tem a sua própria personalidade, já vem com a sua fanbase e o conhece perfeitamente fora de uma publicidade. E a marca também tem suas diretrizes que tem que ser respeitada, enfim, seus valores. Então tem que ter um meio termo nisso. Mas a partir do momento que você escolhe um artista pra endossar a tua marca, você tem que respeitar a característica desse artista. Não adianta você tentar transformar ele em outra pessoa. E às vezes acontece isso. Então eu acho que a primeira coisa que a marca tem que saber quando ela contrata um artista é confiar. Confia, porque aquele artista sabe o que vai engajar pra ele e pra marca, não é deixando a marca de lado, não. Sabe como que a fanbase vai poder participar do que a marca tá querendo ativar. Então confia mais no artista, sabe? Então essa é quase um advogado, né? Ficar intermediando, sendo um item transformador. Tanto pro artista quanto pra marca, pros dois se encontrarem no meio do caminho. Esse ano em Austin, lá no South By, eu fui, cara, a maioria das palestras que eu fui, porque as pessoas acham que só tem música, a galera da música. Mas começa com interatividade, que engloba tudo isso. Sim, várias marcas fazem. Todas. Só o finzinho que é sobre música, que aliás a época mais desinteressante do South By é o fim. O mais legal é o antes mesmo, você ia amar. Eu vou, eu vou. E eu vi ano passado e ano retrasado, sempre a mesma história, olha, cada vez mais as marcas querem fazer collabs de médio e longo prazo. Uhum. Ou seja, cada vez menos campanhas pontuais e ponto, né? Tipo, nós vamos cocriar, porque aí sim você cria uma identificação com aquela fanbase, né? Total. O Jão, né? O Jão, ele tem um tipo de ligação com o público dele muito íntima. Então, o fã faz parte da vida dele mesmo, sabe? No sentido de a forma como ele compõe, a forma como ele se comunica com o público. Então, por exemplo, ele é um artista muito verdadeiro. Você imagina que ele vai fazer uma campanha, onde ele vai ter que fazer o que a marca quer, ignorando o que os fãs já conhecem dele. Vai dar ruim. Não vai vender. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Entende? Então, esse é o meu grande ponto. É porque você tá no meio de uma administração, de marcas, de egos, de pessoas. É muita coisa junto, né? É muita coisa junto. E até o jeito que eu falo, eu tento falar... Até o jeito que eu falo com ambos os lados, eu filtro o que ambos os lados me falam. E eu transformo de um jeito que fique fácil pra me entenderem, sem nenhum dos lados se sentir um pouco chateado, né? Porque é isso. Cada um tem um interesse, porém, no fim, dá pros dois convergirem e fazer uma parceria linda. A gente tem parcerias que duram muito tempo. Tem marcas que a gente tem muito orgulho de trabalhar e que estão com a gente há muito tempo. Eu acho que as marcas podem ser, assim, grandes aliadas mesmo. Na parte artística, vários projetos nossos artísticos, a gente conseguiu fazer porque tinha marca ajudando, sabe? E também é bom pra marca, porque a marca criou uma conexão muito real com aquele artista. Então, eu acho que a publicidade, o mercado artístico, dá pra andar muito junto mesmo. Eu acredito nisso verdadeiramente. Fazer projetos lindos, projetos que engajem tanto o que a marca precisa quanto o que o artista precisa. Então, eu acho que é uma relação perfeita. Só precisa ter um alinhamento. Você estuda muito a marca? O que você estuda? Qual é o teu processo? Bom, quando eu quero muito... Eu acredito, desculpa te interromper, que existem os dois processos. Você ir à marca pra propor coisas e a marca que chega pra vocês propondo coisas, né? Sim. Mesmo quando a marca chega, como nunca é o... Geralmente eu tento crescer o escopo, porque o que eu tento provar pra marca... Vamos fazer o seguinte? Uma coisa mais longa, um projeto mais longo, um projeto onde o artista se envolva mais, vai te dar mais retorno. Ainda que o que você queira ativar é uma coisa pontual. Perfeito. Então, tem que ser uma relação de confiança. E é claro, hoje a gente tem muitos cases de sucesso que a gente pode provar o nosso ponto. Modéstia à parte, assim, a gente... É que não dá pra ficar citando nomes, mas a gente poderia citar pelo menos uns 20 aqui, que começou numa briga, tipo, não, não quero isso, quero aquilo, confie em mim. Se não der certo... A pessoa te liga querendo cinco stories e você fala, peraí, não, vamos fazer algo maior. Pois é, não é sobre stories, não é sobre reels, é uma história. Então, é como você vai contar essa história. Às vezes, você contar essa história com cinco stories vai ficar super cansativo, mas você contar com dois reels vai ter um elo de ligação muito maior, uma eloquência muito maior na história, que vai convencer o seu público. Então, confie em mim pra desenvolver esse escopo. Não se trata sobre entregar mais ou menos, não é isso, todo mundo quer que seja um sucesso. Os fãs querem que seja um sucesso, o artista quer que seja um sucesso, a marca e os clientes da marca, enfim. Eu esqueci a pergunta, qual que era mesmo? Não, é porque muitas vezes a marca chega pra ti, né? Buscando um orçamento e você vai sempre tentar aumentar esse escopo. Mas, às vezes, vocês têm um projeto que você vai atrás da marca. Ah, verdade. Fala, ó, tem um filme, tem um doc, tem uma turnê, tem o seja lá o que for. A tua base de estudo, você vai profundamente da mesma forma. Sim, sim. Eu sempre procuro quem são as pessoas, mais uma vez, eu acredito que é sobre pessoas. Então, eu vejo quem são as pessoas por trás da marca, eu vejo o que a marca tem feito, qual o posicionamento da marca, porque eu mesmo trabalho com marcas que já mudou de planejamento, de posicionamento algumas vezes. É aquele momento, qual que é o posicionamento do momento da marca? Então, eu pesquiso pra vir com coisas, pra vir com soluções já, né? Pô, acho que isso cabe, acho que isso não cabe. Eu também tenho muito uma sensibilidade na parte de negociar de dinheiro mesmo. Enfim, então eu consigo ajudar até nessa parte com a marca, desenvolver a parte de budget deles e distribuição de budget. Muitas vezes acontece isso. E é claro, hoje, né, como a gente tem, a gente faz as nossas produções, isso ajuda muito. Porque às vezes, a gente entrega tudo pronto pra marca. Foi um desafio no início? Muito. Eles te entenderem como esse combo? Muito, porque não era comum. Você vai contratar um artista, e a artista fala assim, ah, então, viu? Me dá tanto de produção, que aí a gente vai desenvolver isso de produção pra você e tal, tal, tal. E a produção não é o nosso core. Não era porque a gente queria ganhar dinheiro com a produção. É porque a gente sabia que a gente ia conseguir entregar uma coisa muito mais fiel ao que a marca queria, ao que o artista queria. Porque assim, tem o statement de qualidade de um artista como a Manu, como um Jão, por exemplo. sabe que eles são muito ligados à parte do audiovisual mesmo. Então, é muito importante, né, que a gente entregue, que a gente respeite essa estética deles, essa parte de cuidado mesmo, de diretriz. Então, no começo foi muito difícil, porque quando eu chegava pra gente, eu falava assim, ó, mas deixa a gente produzir, deixa a gente, né, fazer dessa maneira, deixa a Manu co-criar com você. Pra fazer a Manu co-criar alguma coisa, demorou, porque a marca passava os briefings fechados, e falava assim, não, então ela tem que fazer isso. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a caneca da Warner, da Warner Chap, vocês querem? Não, deixa eu contar, como que eu posso envelopar de uma história que seja de conexão com o público, e que eu consiga ativar o que você quer? E falando do meu jeito, porque é importante, tem que ser na linguagem do artista, né? Eu não falo da mesma maneira que você, você não fala da mesma maneira que o Felipe, e assim vai. Então, tem que ser uma linguagem fiel ao que a pessoa era. Afinal, você tá contratando um artista, não um modelo. Então, no começo foi muito difícil permitir que as marcas deixassem a gente produzir, deixassem a gente cocriar, deixar a Manu escrever os roteiros. E hoje, o que foi, acho que o nosso maior desafio no começo, é o nosso maior trunfo hoje, sabe? Mas teve que ter muita resiliência pra isso acontecer. Agora, eu fico imaginando, o mercado olhando pro que a Manu já fez, e confiando, né? Porque aquela campanha do Itaú, eu, cara, era muito incrível. Cara, como um comercial de um banco pode ser tão incrível? Porque tem a Manu ali. Sim. Agora, não são todos artistas que são a Manu pra criar um roteiro incrível, pra criar uma história incrível. Qual é o teu desafio quando a artista não é a Manu? É... Na verdade, quando o artista não tem... Essa vocação. Essa vocação, tem que ter uma curadoria boa. Então, precisa ter do lado pessoas boas pra que tenha essa curadoria, porque cada campanha também, desde a parte estética. Tem uma campanha que você vai querer fazer com uma saturação diferente, pra dar uma impressão dentro de uma linguagem que você quer contar. Ou tem uma outra que você quer fazer um fashion filme. Então, assim, você precisa ter profissionais que façam essa curadoria de maneira, né, legal, pra que você entregue isso. Então, assim, por exemplo, tem um monte de coisa que eu não sei fazer da minha área, mas eu tenho pessoas, eu sei as pessoas que sabem fazer. Entendeu? Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa ter uma curadoria boa pra trazer as pessoas que sabem. E vocês foram coletando, né, esses profissionais ao longo desses últimos anos? Coletando. Vocês vieram de outro mercado, né? Inclusive, muito dos filmes, né, que o Fê fez e tal, inclusive tem a série Tá Tudo Certo, que é uma série da Disney, né, que o Fê, inclusive, escreveu a série. Nem todo mundo era do audiovisual também. Bem como nem todo mundo era do audiovisual em Ano e Vitória. Eu fui produtora de elenco, que eu nunca, nem sabia o que era isso, eu não sabia o que era modê na época. Então, eu acho que é isso, a gente ir tendo o olhar e coletando, e a gente, muitas vezes, a gente tende, talvez pela nossa intuição, a pegar pessoas que estão, que a gente acredita mais na pessoa do que no histórico dela, sabe, não é um grande currículo que faz a gente contratar a pessoa, não é isso. Claro, se a pessoa tem grandes feitos, legal, isso, né, valoriza, mas muitas vezes, a gente pegou pessoas que estavam começando e hoje, enfim, voaram, só que as pessoas estavam muito no início ainda, mas existia um algo a mais ali, é a curadoria. É, essa questão das marcas, eu acho que é uma grande solução pro mercado fonográfico, porque eu me lembro que uma época não se vendia mais nada, não tinha, vendia disco, não tinha ainda Spotify e as marcas entraram muito forte, né, Lady Gaga com Doritos e eu me lembro da Lady Gaga, inclusive foi uma coisa incrível, se você for sobre cocriação, não sei se o Simas lembra disso, mas no palco do SXSW do ano, ela comeu Doritos e vomitou no palco Doritos. Agora, você imagina como que o empresário convenceu a Doritos, olha, a gente vai fechar, você vai me dar essa montoeira de dinheiro e ela vai vomitar Doritos no palco. Ela vomitou Simas. Se você der um Google, você vai achar essa matéria em todos os lugares. Eu vou fazer questão de dar esse Google aí, porque eu fiquei encafifada. Era ativação da Doritos em Austin e ela vomitou no palco. E aí depois ela ainda vai pra palestra no palco principal lá e fala assim, ah, the brands have the fucking money, tipo assim, foda-se. Mas por que que isso ia ser bom pra marca? Eu tô confusa agora nessa... Cara, só se falou disso. Entendi. Teve o awareness. É que é isso. Totalmente. Teve o awareness. Sim, entendo. Cara, virou assunto. Nos Estados Unidos só se falava disso, tipo, seria quase como se pôr uma carta e comesse um bife como Roberto Carlos comeu um bife, né, aqui no Brasil, sendo... Você lembra disso? Lembra, isso eu lembro. Você chegou a ver do Kanye West? Não. Acho que foi o Kanye West que fez. Ele comprou um horário, no Super Bowl, né, imagina, caríssimo, o horário que ele queria divulgar a loja dele e tal. E aí ele grava com o celular assim, tudo de qualquer jeito. Ele tipo num banco de um carro, assim. Aí ele falou, gente, vou falar rapidinho porque eu comprei 30 segundos e eu gastei todo o meu dinheiro comprando o horário e não tenho dinheiro pra produzir o filme. Então é isso, vamos lá na minha loja e compre www, não sei o que, não sei o que lá. Bombou. Bombou. Assim, esgotou tudo. Cara, autenticidade é uma coisa. Autenticidade. Ele comprou o horário mais caro do mundo e aí não tinha dinheiro pra fazer produção, né, esse era o storytelling que ele queria passar. E tem uma coisa, eu acho que os Estados Unidos e Inglaterra que os fãs não perdoam quando o artista se trai como marca, né. Aqui eu acho que a tolerância é mais tranquila, assim, porque, pô, Roberto Carlos comeu um bife e ficou tudo bem. Ninguém deixou de ir no show dele. Mas eu acho que se eu pôr uma carne e come um bife, eu acho que cai uma turnê, né, eu acho que tem uma, as fan bases, né. Aqui eu acho que a gente tem uma certa tolerância, o artista meio que faz um pouco de tudo. Outro dia eu cheguei no supermercado, eu sempre lembro disso porque eu fico pensando na Maria Braga segurando um tomate no supermercado em Búzio, sabe, um display, eu sempre fico, por que ela tá segurando um tomate, sabe. Aí outro dia, não sei se você tá sabendo de uma plataforma que estão investindo uma puta grana que você contrata o artista no modo holograma e aí você faz o que você quiser com o Cauã Reimanns, por exemplo. Você já viu essa parada? Eu vou te mandar. É uma empresa, é uma plataforma gigante, vou te mandar isso. E aí é o seguinte, alguns artistas venderam tipo a sua imagem em AI, então pra possibilitar que, sei lá, lojas pequenas do interior pudessem ter o Cauã. Então ali dentro você cria o script, a plataforma cria com o AI e o comercial e o Cauã tá lá na tua loja num anúncio numa campanha de interior. Entendi. Então assim, a gente vai começar a ter isso, né, eu quero a Manu de verdade, eu quero a Manu de AI, eu quero… Eu confesso que ainda minha cabeça é um pouco confusa sobre tudo isso. Eu ainda acho que a gente tem que valorizar o nosso produto muito. É, eu posso estar falando besteira, mas eu vou te falar meu sentimento, porque eu não tenho informações técnicas pra te dar, mas é meio triste. Porque assim, por que uma pessoa é seu ídolo? Por que você gosta daquela pessoa? Por que aquela pessoa endossa alguma coisa e fala assim, ah, acho que eu vou comprar. Por que você gosta do que aquela pessoa é, do que ela faz, como ela se porta? Enfim, as características daquela pessoa. Da mesma forma como a gente compra a marca hoje, né? É, exato. Aí você vira uma coisa pasteurizada, porque isso vai fazer ficar pasteurizada, é óbvio, entendeu? Gente, qual que é a graça? Qual a graça do mundo, assim? Agora eu tô em crise existencial depois dessa informação. Eu vou te passar a plataforma. Não quero, gente. Duvido que você vai botar os seus artistas ali, né? Jamais. Não, porque assim, eu sou uma pessoa apaixonada. Eu só consigo trabalhar com aquilo que eu tenho paixão. Verdadeiramente falando. Tanto é que no momento que eu comecei a perder a paixão pelo que eu tava fazendo, que eu encontrei isso sim, mas eu tava querendo ser advogada, sabe? Eu queria fazer direito. Se a coisa fica só pelo dinheiro, provavelmente eu não vou continuar, porque eu sei que eu não vou ser feliz. Eu sou uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo que eu faço, pelas pessoas que eu lido. Por isso que hoje, graças a Deus, eu posso escolher as pessoas que estão no meu escritório, as pessoas com quem a gente lida intimamente, sabe? Por um tempo não, mas hoje a gente pode escolher, graças a Deus. Você sabe? Eu tô te falando das coisas que falam por trás de você, né? Ai, meu Deus. Que assim, você já virou a Mari que é foda de marcas. É muito legal a gente ouvir as pessoas falando das pessoas, né? Porque poderia ser tipo aquela... Não, não. Até a Mari, aquela Mari que foi assim, meio que eu descobri que você era a outra Mari... Achei maravilhoso. Achei incrível quando você me contou que você conhecia a Access Media, né? A empresa tal de assessoria super legal, mas você não sabia que eu era a pessoa da empresa de assessoria. Isso pra mim, eu me senti vitoriosa quando você me contou, porque realmente teve uma desconexão. Eu fiz uma migração de assessoria de imprensa pra parte de marcas que é minha verdadeira paixão hoje e é onde eu estudo muito e eu quero me aprimorar cada vez mais pra poder... Eu acho que a gente já conseguiu mudar um pouquinho de muita coisa na publicidade e entre publicidade e artistas especificamente. Então eu me senti e falei, pô, que legal, acho que a gente tá conseguindo. Eu fiquei feliz com o que você falou. Não, e o que as pessoas falam por trás é muito legal da gente saber, né? É mais legal do que pela frente, né? É, também se alguém estivesse falando mal eu não ia te falar, mas também nunca ouvi nada das pessoas falando mal, mas é que eu ouvi isso algumas vezes, porque eu tô nesse rolê de trazer marcas para o programa, né? E de preferência que não sejam da indústria da música, porque a gente tem vários vídeos que são patrocinados pela Warnershop e o nosso amigo Marcel Clem tá aqui, ó. Aliás, eu tenho a Flavinha aqui também. Tô até tomando na canequinha. A canequinha é esse. Do Marcel. Esse não é um vídeo patrocinado pela Warnershop no Brasil. Gente, é o Marcel. Mas eu amo as pessoas. Que bonitinho. Cadê a Flavinha aqui, ó, pretinho? A Flavinha tá na segunda fileira, na fileira do lado do Tiago, aí, ó. De branco, de branco. De branco. Aqui, Flavinha. Que bonitinho. Flávia César. Ó. Olha lá, Flávia César. E tem o Délcio, o Délcio. Cadê o Délcio? Eu tinha altas conversas com o Marcelo no começo. Tá do lado dela. Onde ela tava? Onde ela tava? Onde ela tava? Aí, tu vai botar a mão nele agora. Olha o Délcio. Délcio da Warner também, ó. Mas tem duas versões do Marcelo. É ele no Grammy. Aqui, né? Esse é o Marcelo no Grammy. Olha lá. No Grammy, ele tá de gravata. E aí, ele protestou. Porque ele falou que ele só usa All Star. Aí, eu consegui botar um All Star aqui. Mas ele falou que ele ficou muito mauricinho. Mas o menino que faz não conseguiu fazer a camisa flanelada xadrez. Porque é muito difícil de pintar. Vamos deixar os Marcelzinhos aqui. Olha lá. Na entrevista. Cara, eu acho que o mais legal, mas falando sobre a questão das marcas, assim, se eu a cada semestre tiver uma marca de música diferente, daqui a pouco eu vou estar falando sobre empresas que eu não gosto, que eu não amo, que eu não amo as pessoas. E, tipo, pô, tem aqui o Marcel porque eu amo o Marcel. Eu olho pra cara dele, eu já imagino ele. Ele é inteligentíssimo, assim. E de um humor maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem uma visão incrível do mercado. Eu aprendi muito com ele. Muito. Eu tinha muita troca com ele. Muita mesmo. lá atrás. E aí, nessa busca pelas empresas que não são da música, né, o papo vem toda hora. E toda hora alguém fala pra mim, duas pessoas que falam muito, Mari Gomiero, que também já veio aqui, que eu amo de paixão, mas ela agora tá só com tantores, né? E de você. E aí, é engraçado que eram duas Marias. Eu falei, mas qual Mari? A Mari, não, não é essa, é outra Mari. Aí eu falei, mas que é a Mari? Aí eu moro, a Mari do Simas. Que aí tem também a Mari... Ah, é, tem a Mari do Simas. Do Simas. Eu falei pra ele, eu falei assim, agora eu tô virando a Mari do Simas, é verdade. É verdade. Daqui a pouco virão o Simas da Mari, né? Como que a tua... Ah, é Marcelzinho. Não, é o Desce. Como que a tua atuação nesse rolê das marcas Simas? Porque você também está nessas negociações, onde você separa, aqui eu sou o manager. A gente separa muito, sim. Foi o que a gente comentou ali, né, cara? Nessa momento da pandemia... Só uma pergunta melhor elaborada. A Mari chega com uma possibilidade de uma marca X para a Manu, onde vocês são sócios, mas você é o manager da Manu. Como que é essa conversa? Cara, ela tem autonomia total, assim. Quando foi 2020, esse momento de pandemia, em que a gente criou esse departamento comercial, e a Mari já encabeçou o departamento desde o início, e ela tomou a frente, a gente tem a Isa à frente das operações e da produção. Então, essa parte toda de publicidade é muito mais uma tabelinha das duas com total autonomia delas para tudo, assim. Então, a gente já está há quatro anos nisso, né, Mari? De 2020 para cá. É. Então, já é uma história linda, assim, que está sendo construída. E você já entende também muito bem esses artistas que vocês têm nas mãos, né? Muito, muito. A gente tem um entendimento muito grande do artista, o que ele gostaria ou o que ele não gostaria, o que ele se sentiria agredido fazendo. Eu também acho que existe um entendimento, por exemplo, tem marcas que vêm com uma coisa difícil de fazer, mas a gente faz uma sugestão e ela cata também. Então, tem um entendimento dos dois lados. Tem esse bate-bola. E você sabe que tem uma... Para mim, foi um momento muito icônico. A gente estava nas lives, aí o Felipe fez um projeto muito lindo de uma live, onde existiam outros artistas. Tinha artistas do nosso escritório, tinham outros artistas, foi uma concepção do Fê. E era tudo muito bonito. O cenário, a live, e aí o Felipe... Era um grande teste para mim, porque eu estava começando isso de marca, e ele me colocou, ele falou, vai ter uma reunião para definir as marcas patrocinadoras desse projeto. Só que a reunião tinha várias equipes. Então, tinha a equipe de um artista X, do outro artista, e eram equipes grandes, pessoas que já estavam no mercado há muito tempo. E eu entrei desavisada, sozinha, o Felipe falou assim, você vai falar isso, você vai ver o que tem, o que não tem nessa reunião. E cada um vai captar a marca. Aí, quando eu entrei nessa reunião, eu fiquei tão nervosa, porque era muita gente, e não existia uma equipe, era só eu nessa reunião, na parte comercial desse projeto grande que ele estava fazendo. Aí, eu lembro de eu desligar a câmera, pensei, ferro. Falei, eu não sei nem o que eu estava fazendo ali, tinham palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu fui aprendendo, inclusive, as nomenclaturas, porque é isso, a publicidade tem umas nomenclaturas próprias. E tudo em inglês, praticamente. Tudo em inglês, é tudo em inglês. E eu, hoje eu sou um produto da publicidade, porque eu faço isso também, tá? Aí, eu lembro de desligar para o meu quarto de oração, falar assim, Deus, só sou, por tua divina misericórdia e milagre. Porque não existe possibilidade de eu trazer da nossa parte, sendo que eu estava com equipes tão preparadas que já fazem isso com grandes festivais há anos. Pois, você acredita que os três maiores patrocínios, inclusive a Cota Master, eu que fechei. E isso, pra gente, foi uma vitória muito grande, porque o Felipe acreditava mais em mim do que eu mesma. Eu nunca recusei um desafio, assim, por mais que eu ficasse amedrontada, eu falava assim, Fê, o que eu preciso fazer? É isso, isso, e se ele me direcionava e eu ia. O que você viu nela, Felipe? Foi isso que você está vendo, a Mari é, ela é encantadora, né, cara? Mas o que eu falei pra ela, eu falei, cara, eu acho que você tem uma inteligência social absurda, muito maior do que a minha, pra lidar, cara, com esse frenesi do mercado, cara, você, enfim, já teve contato com as agências, sabe que tem muita coisa de especulação e tem muita coisa de relacionamento, de saber lidar, é isso que a Mari falou, eles pedem uma solicitação de orçamento padrão, quanto é que é o Reels, não, e a Mari, ela te propõe uma solução, sabe, ela é muito criativa, além de tudo. Mas você não sabia disso até então? Não, eu conheci a Mari, porque ela, pela assessoria de imprensa dela, a gente se tornou amigos, então eu via já que ela era essa pessoa que sabia muito bem lidar com pessoas, e quando a publicidade durante o BBB da Manu explode ali, gente ligando de madrugada e a todo momento e cheio das solicitações, eu buguei assim por um momento e na hora eu pensei, Mariana, peraí Mariana, deixa eu te fazer uma proposta. Você deu uma bugada. Eu dei uma bugada total, eu falei, cara, como é que eu vou lidar com isso assim, é muita gente, é muita solicitação, e é uma demanda completamente diferente, porque a gente está falando do negócio do artesanal, que é como a gente gosta de operar, com o tempo, o tempo que a publicidade não tem, é tudo para ontem, publicidade. É, mas naquele momento, ela saindo de um BBB. Exatamente, e eu falei, não vou conseguir lidar com isso sozinho, então a Mari, que até então tinha uma dona da assessoria de imprensa que nos atendia, mas ao mesmo tempo a gente sempre se entendeu muito bem, então com a coisa da produção, do audiovisual, ela estava sempre envolvida. Como eu falei, as coisas foram acontecendo depois que a gente foi ter o entendimento, que a gente já tinha essa estrutura, inclusive de produção. E eu sei que você é artesanal, agora eu até esqueci quem foi que me falou, falou assim, cara, o Simas é tão artesanal, ele é tão hands-on, que ele não deixa nem a gente subir as músicas do artista. Ele mesmo vai lá e... Não é isso? Cara, eu gosto, tem todo um lance, aí eu tenho um lance, cara. Simas é o único dos grandes que é, não deixa que eu faço, eu... Tem uma cartilha, tem diretrizes de tudo lá. É, tem o manual de estrada que eu escrevo, cara, exatamente, com todas as diretrizes da nossa filosofia, da nossa ideologia, para que a gente possa, toda a equipe, né, de colaboradores, possa sempre ler e lembrar do... Ah, da nossa filosofia mesmo, sabe? A FC Simas se tornou hoje uma produtora audiovisual, né? Ah, com certeza. Quase uma agência mesmo, né? Com certeza. A gente usa isso só para os nossos projetos, Hoje é só... É, a gente recebeu algumas propostas de algumas agências que queriam muito que a gente se tornasse a produtora dessas agências e, enfim, até algumas coisas de um... pré-streaming mesmo, só que hoje a gente prefere focar nos nossos projetos, porque, assim, é tudo muito artesanal, como você falou. E eu acho que o grande lance de conseguir fazer de uma maneira com refinamento, sabe? O cuidado dos detalhes é porque é isso, não é pasteurizado. Cada projeto é um projeto, cada campanha é uma campanha, cada escopo é um escopo, sabe? É tratar tudo como se fosse único e extraordinário. E isso leva tempo. Então, por enquanto, a nossa opção é fazer só para os nossos projetos dentro de casa. Mas vocês vão ser mais felizes. É, eu também acho. É porque quando você entra num business que não tem tempo, né? E você passa a fazer parte do BIP, porque hoje vocês prestam serviço para um business que não tem tempo, mas vocês são um outro business, né? Sim, total. E esse mercado, do pouco que eu estou tendo que aprender, também meio que namarra, né? Porque isso aqui começou como um... Eu não imaginei que o canal fosse tomar essa proporção, né? Das assessorias todas querendo que as pessoas viessem aqui, e aí de repente pessoas grandes, você fala, pô, que legal. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Então é meio namarra que você tem que aprender. E aí em algumas reuniões você vê que tem... Que é complexo, porque tá você, aí tem uma agência de influenciadores que tá entre uma outra agência que tem uma... Aí você fala, cara, você vê como é difícil a tomada de decisão, né? Sim, são muitas pessoas. E muitas pessoas, e você tem que lidar com as ideias, e elas às vezes não estão aqui muito ainda em acordo. Sim. Então, essa inteligência que você tem deve ser algo que faça a diferença, porque eu bugo. Sim, eu acho que sim, eu sei muito ler e entender todos os lados, sabe? E no final, a gente consegue fazer grandes alianças, tanto é que o número de recall que eu tenho com as campanhas, com as marcas, agências, é muito grande. Então, não é modo de falar. Eles... Tem pessoas de marca que se tornam meus amigos íntimos, assim. Essa pessoa que o Felipe tá falando em específico, que foi a primeira pessoa de agência que ligava pra ele, que era muito incisiva no jeito de falar, ligava o tempo inteiro, queria ligar de vídeo, não sei o quê. Hoje, é uma amiga que eu sou apaixonada. Ela é maluca mesmo, e eu sou apaixonada por ela. Mas é um jeito diferente, sabe? É... Então... Até porque a publicidade também tem pessoas apaixonadas, né? É isso, é muita paixão. São business de pessoas apaixonadas e que vão brigar pela sua marca. Então, eu acho engraçado, assim. E quando eu vejo, por exemplo, às vezes tem uma agência que quer reclamar e não sei o quê, eu não deixo nem falar por mensagem, eu ligo. Até pra ouvir a bronca, eu ligo. Eu acolho a dor do outro, porque... Calma, me fala aí, o que que tá pegando? Aí fala, vamos resolver dessa maneira, porque eu acho que tudo tem solução. Então, assim, fala qual que é o problema, o que que tá te incomodando neste momento, eu vou te dar uma solução. Entendeu? Só que você tem que ser muito apaixonada, porque você tem que atender em qualquer momento, você tem que... É meio que... É uma vida diferente. E você fica entre a marca e o artista, né? Sim. Por isso que, assim, quando muita gente me pergunta, qual que é o seu sucesso com a Manu na parte de marcas? A confiança. Ela confia 100% em mim no sentido de... Eu tenho autonomia pra escolher e falar assim, ó, Manu, isso aqui eu acho que a gente tem que fazer dessa maneira, isso aqui dessa maneira. Bora, vamos fazer. Pega minha mão e vamos junto. Sabe? E aí eu só desenvolvo esse tipo de trabalho com pessoas que confiem. E como que é a relação com os outros artistas de dentro do escritório? Os que eu trabalho com o Marco, eles confiam. Graças a Deus, eu tenho... Tem um processo particular com a Ana Vitória, por exemplo, vocês têm um case legal com a Motorola, né? Ah, sim. É que da Motorola foi o seguinte, a gente fez, né, a campanha com a Motorola e eles pediram pra que a gente fizesse toda a campanha, além de Ana Vitória. Foi uma campanha muito grande e eles ficaram tão impressionados, assim, com a forma mesmo, o cuidado de produção que eles pediram pra que desenvolvesse a campanha nacional de Motorola. foi uma campanha bem grande. Olha, que incrível. E isso acontece bastante com outras marcas, sabe? Então, é... De sair de algo pontual pra algo maior. É isso. É porque é aquilo que eu te falei, quando a gente entrega publicidade, a gente entrega meio que o mundo Disney junto. Então, você não tá levando só o artista que vai chegar lá, vai pegar seu produto e acabou. Não, é desde o atendimento, desde a parte de desenvolvimento de escopo, desde a parte de falar ó, eu tô aqui com você. É o seguinte, eu não quero pegar o seu dinheiro de marca e ir embora. O que que você precisa? É isso. Tá, se eu te bonificar nisso aqui, vai te ajudar a compreender seu resultado? Vamos, bora. O que a gente quer? Um resultado que seja um bem comum. Sabe? E essa coisa do entretenimento na publicidade, que eu acho que na televisão tá cada vez mais difícil de fazer, até porque a gente tá mais engajado com o nosso celular do que olhando pra TV, né? Então, impreterivelmente, aquilo entra ali e a gente, sei lá, eu não... Sei lá, é meio que... Eu acho que eu fiquei cego pra propaganda na TV. Sim. Porque a gente, realmente, a gente... E aquela do YouTube, desesperado, eu passei a odiar as marcas que estão anunciando. Sim. Tudo que me interrompe, eu passo a ter ódio. Mas é porque é invasivo aquilo, eu acho. É muito invasivo. Você concorda? Concordo. Poderia ser uma coisa muito legal, mas a maneira como é feita é invasivo. Outro dia eu fiquei pensando, cara, se a Manu fizesse uma campanha pra alguém que fosse de anúncio de YouTube, ela ia interromper de um jeito interessante, que eu ia dar gargalhada. A publicidade também tem isso. Você tem que prender a atenção do seu espectador nos três primeiros segundos. Três primeiros segundos, exatamente. Você tem que prender a atenção. E depois manter a cada três, a cada cinco, né? Tem uma campanha muito icônica que a gente fez com o Boticário, por acaso. Ela saiu do Big Brother, aí já era o próximo Big Brother. A gente fez uma collab com o Boticário e tal. E aí o próximo Big Brother que já era, acho que era o da Juliette, não lembro. O Big Brother e depois o dela, o 2021. A gente pegou, fez uma campanha com o Boticário, ela criou uma campanha super legal, onde ela começava a campanha assim. Ela, com a sombra que ela usava na época da casa, ela, saudades, né? Ou seja, é uma analogia. E na época, o patrocinador do Big Brother era a Avon, talvez, eu acho que era a Avon. Aí a gente entra no comercial do Big Brother com uma campanha da Boticário, onde ela vira falando saudades, né? E um cenário cheio de câmeras. Ela que criou isso. Foi genial. Na época, a gente demorou, inclusive, pra conseguir a aprovação dessa campanha, porque, por coisas da Globo. Teve que vir a aprovação da Globo, óbvio, né? Que teve que vir. Mas aprovou aí, enfim, foi muito legal. Foi uma campanha que reverberou demais. Ousada. Por quê? Imagina, você tá vendo o patrocinador concorrente no programa que a menina saiu e aí, de repente, ela vem com uma propaganda falando saudades, né? Ideia dela. Total. Ideia, 100% dela. Esse processo de criação com a Manu, como que se dá? É, a parte de criação da Manu é da Manu. É 100% da Manu. É a cabecinha dela. que é genial. E ela consegue ter essas ideias com a rapidez necessária? Sim, na verdade, o que eu faço? Eu tento trazer muita informação pra ela ou pra nossa... A gente tem uma produtora também que às vezes ajuda nesse processo de levar informação pra ela. Então, eu tento colher todas as informações possíveis pra que ela consiga desenvolver. Então, a marca quer ativar isso, a marca tem esse problema, a marca gostaria de atingir esse objetivo e tal, 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 a marca gostaria que tivesse uma estética parecida, quer fazer uma analogia, tal coisa, eu levo, eu mudo ela de informação. É. E aí, ela cria coisas, assim, tem uma coisa que ela criou que até hoje é muito falado, é... Tanqueray, né, a bebida, o gin. A gente tem um contrato de muito tempo. Essa era muito legal também. Da analogia de palavras. Sim, muito bom. E aí, em uma reunião, eles falam assim, ó, viu, a gente tem uma dificuldade com a palavra tanqueray. Porque as pessoas não conseguem falar tanqueray. As pessoas falam tanqueray, 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 não conseguem falar. Então, o nosso problema hoje é a pronúncia da palavra. Essa era a dor. Era a dor, mas nem era a campanha principal, não, tá? Não era uma coisa que a gente quer como campanha principal. Hum, ela pensou e ela fez aquele jogo de analogia de palavras, sabe? De associação. Onde tanqueray ficou genial. e era uma coisa que desmistificava a palavra tanqueray. Foi genial. A gente fala dessa campanha até hoje. E saiu da cabecinha dela. Essa guria é braba. Ela é brava. Ela é, ela é rara, né? Ela é rara. Sim, mas quando você pega a Manu, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é porque a gente tá falando sobre publicidade. Você sacou que existiria esse potencial pra Manu de se tornar essa grande contadora de histórias pras marcas, inclusive? Cara, pras marcas num primeiro momento não, assim, mas como grande contadora de histórias eu já entendi no primeiro papo que eu tive com ela. Eu me lembro até hoje. A gente foi num show dos Hermanos lá em São Paulo, no Espaço das Américas, e de lá a gente saiu pra jantar e a gente ficou conversando. Cara, era um restaurante que ficava aberto 24 horas até umas 4, 5 horas da manhã. Eu não conhecia a Manu profundamente, conhecia a persona artística dela, mas não conhecia profundamente o trabalho dela, mas eu fiquei fascinado com tudo que ela falou naquela noite, com toda a visão que ela tinha sobre o universo da música pop, da cultura pop em geral. E ali realmente alguma coisa clicou, bateu forte. Então, naquela primeira noite eu já conhecia a Manu contadora de histórias. Marcos, mas a gente, isso era 2015, acho que era 2015, então, a gente não tinha ainda essa visão dessas possibilidades com Marcas, a gente falava muito sobre a carreira dela na música, porque era um momento que ela estava dando tempo na música, se dedicando a projetos de televisão, ela tinha feito uma alhação, tinha feito uma novela, e o contrato dela com a gravadora tinha terminado, e ela queria se lançar novamente de forma independente. Então, ela estava produzindo um EP com o Júnior, que é o Vício, que é um EP, enfim, lindíssimo, que a gente gosta muito, fizemos uma turnê já de imediato, mas o foco naquele momento era a volta dela para os palcos e para a carreira fonográfica, sabe? O Gracinha, você já estava? Sim, sim, o Gracinha veio na pandemia. Aliás, o Gracinha é um outro exemplo muito... Aliás, a estética... Não é maravilhosa? Nossa senhora, maravilhosa. Eu falo que esse projeto só vai crescer com o passar dos anos. Gracinha, a gente estava na pandemia, também tinha o budget é esse, o timing é esse, tinha tudo isso. Pouco tempo antes de a gente entrar para gravar, a equipe desistiu. Quase toda a equipe desistiu. Porque eles alegaram que era impossível fazer o Gracinha. A mesma história. A mesma história. Aí usaram a palavrinha mágica de novo. Fale que uma coisa é impossível, provavelmente a gente vai fazer isso. Porra, é impossível você botar a marca aqui, hein, Mari? Não é não, Pretinho? É impossível eu vou tirar essa palavra. O Pretinho tem um quarto de oração também. Tem, tem. Ele precisa instaurar o quarto de oração dele, né? Tem, tem, tem. Esse é o meu... Eu levo ele para o quanto é lugar. Esse é o anjo da guarda. É, mas é mesmo. Está chegando para a igreja. Mas é mesmo. Quase. Ó, na igreja eu não fui, mas ele já conseguiu muitas vitórias comigo. Não foi, Pretinho? Não, mas é verdade. É? Já são quantos anos nós juntos aqui? Vai fazer quatro. Quatro? Chegou aqui de assistente de câmera, agora está se transformando em sócio, nosso... Está vendo? É. Deus usa as pessoas. Ele está bonitinho aqui também. Ah, o Pretinho está aí. O Pretinho está aqui também, ó. Hum. Nossa, o Marcelzinho está firme e forte. Deixar um de cada lado, o Marcelzinho. Então, a engraçinha, a equipe abandonou. É... Quase toda a equipe. A gente fez uma reunião na cúpula. Você fica nervosa quando acontece isso? A Isa. Então, você acredita que não me deu mais vontade de fazer? Juro pra você. Eu lembro que a Manu ligou desesperada. Meu, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí eu falei, agora o que a gente vai fazer? Sabe o que eu te dá? É uma força, eu não sei te explicar. Aí, juntou eu, Fê, Isa, Manu. O Sima, você reage assim também? Quando tem um não... Algo acontece, você consegue ter essa frieza? Sim, tem que ter. Tem que ter. E essa situação foi... E Manu também jogando muito junto, porque foi exatamente uma situação. A gente tinha um teto orçamentário, a gente já tinha exposto isso pra toda a equipe, e na véspera da pré-produção, do dia da pré-produção, o departamento de arte chega com um orçamento infinitamente superior. E eram pessoas com as quais a gente queria muito trabalhar. E aí, a gente sentou, como a Mari falou, nós quatro, e todos os quatro compartilhavam a mesma opinião. vai ser um desafio, mas essa equipe não tem como trabalhar, vamos ter que criar outra equipe amanhã. Amanhã? Amanhã? Não, literalmente amanhã, não é modo de falar, porque a gente, né, e aí eu uso a minha frase, que eu uso pra tudo que eu tenho muita certeza. Bota o pé que Deus bota o chão. Só vamos. Como a gente vai pagar? Vamos, a gente vai pagar. A gente vai pagar, deixa comigo, a gente vai pagar. E aí, em primeiro momento, a gente pagou com recurso próprio, aí depois a gente... pensa que isso é uma... É um dinheiro em aberto que a gente vai ter e eu tenho que repor esse dinheiro em marcas. Vamos pensar nisso. Não pra trazer dentro do projeto, mas ao passar do tempo. E... E assim foi. A gente fez Gracinha, é um projeto que a gente tem muito orgulho. Manu, que criou também, que roteirizou, dirigiu, escolheu tudo. Ela participou de cada detalhe de Gracinha. Cada detalhe. Verdadeiramente. E foi exaustivo, porque a gente trabalhou muito. Foi num momento super desafiador, né? Na pandemia. Então eram muitos protocolos, era... Enfim, era muita coisa que a gente tinha que cumprir. E... E tá aí. Como mulher nesse mercado, existem desafios? Uhum. Muitos. Eu fui na WMS esse ano, né? Convite da Monique e fiquei vendo várias palestras, né? E realmente os desafios continuam aí, né? Sim. Assim, é... Claro, você precisa aprovar muito mais. Isso é fato. Não adianta falar que não, porque você precisa aprovar muito mais. É... Mas você sabe que... Meu Deus, vou falar mais depois. Qualquer coisa, Deus me ajuda. O meu maior desafio foi com uma outra mulher. Coisas... Palavras muito machistas, que ali eu poderia ter desistido, veio de uma outra mulher. De uma grande gravadora. Uma da... Entre as três maiores. Eu não vou citar tantos nomes, mas pós dar dicas. Na época eu tava com um artista grande. Na época ele tava bem, né? Tal. E aí o empresário falou assim, pô, a gente vai fazer uma reunião na gravadora. Era a primeira vez que eu estava pisando numa gravadora na minha vida. Eu agradeci tanto a Deus, porque na minha cabeça eu tinha uma imagem, meu Deus do céu, é uma coisa muito grande, é muito chique. Eu me arrumei, fui em cabeleireiro, você não tem noção. Fui na reunião. Cheguei na reunião, tava tão feliz, Clemente. E era uma reunião, numa mesona, de reunião mesmo, grande, igual de novela. E aí esta mulher, que era a label... A label do... Da reunião. Da reunião. Foi apresentar e tal, o que tinha que ser apresentado, tinha um monte de gente na mesa. E eu encantada, a forma como ela falava, segura, brilhante, assim. Eu achei muito bonito uma mulher com aquela segurança e falando, e ela arrumava o cabelo. Falei assim, que lindo, eu pensei, quero ser assim. Aí eu, na minha inocência, pensando, eu preciso ser amiga dessa mulher, ainda falei assim. Ela falou assim, entenderam, tal, não sei o que, ela era muito firme falando. Aí eu caí na besteira de falar assim, viu? É, porque eu achei que tinha esquecido de colocar. Faltou colocar o programa do Luciano Huck, o Fantástico e o... O Fantástico... E o Faustão, que na época tava na Globo, né? E o Faustão. Aí ela tava com o óculos, ela falou assim, eu já tinha sido apresentada pra ela. Ela virou e falou assim, viu? Como que é teu nome mesmo? Mas com um desprezo. E eu fui baixando assim na cadeira, porque no fundo eu sou tímida. E era uma mesa com muita gente. Aí eu falei, Mariana. Aí ela falou assim, quantos anos eu tenho mesmo, Mariana? Aí eu falei, na época eu não lembro quanto eu tinha, tava bem no começo. Aí ela falou assim, olha, deixa eu te falar, a primeira coisa que você precisa aprender, saiba o tamanho do teu artista. Pois bem, e me ignorou o resto, tá? Foi muito. Eu lembro que eu saí de lá, porque eu me senti humilhada pela forma como eu fui tratada. E me doeu muito. Eu fui pro banheiro da... Nossa, eu ia falar da gravadora. Desta gravadora, chorei. Mas chorei tanto, clemente. Eu pensei, eu lembro que eu liguei pra minha avó, falei assim, vó, é muito difícil, assim, eu fui muito humilhada com pessoas que realmente estão num lugar muito diferente, né? Muito maiores que eu. E eu me senti muito pequena, muito impotente, eu não podia fazer nada. Aí eu comecei a me avar orando de um lado, eu orando do outro. Falei assim, Deus, me honra, mesmo que eu desista dessa carreira. Me dê dupla honra nisso, vai, por favor, não sei o quê. Conclusão, no mesmo dia, eu fechei o Fantástico, o Faustão e o Domingão. Você. Eu fechei. No mesmo dia. Faz muito tempo isso, foi muito no começo da minha carreira. Aí eu ligo pra esse empresário, ele estupefato, assim, como assim? Eu falei, fechei. Aí eu falei, eu posso mandar um e-mail pra todo mundo? Ali eu tenho certeza que foi um milagre de Deus, eu não tinha capacidade pra aquilo e... E ele tava com você nessa reunião? Tava, ele viu tudo. Só que, né, ele meio que deu uma defendida, mas, né, na época tinha um peso muito grande, né, o que a gravadora falava. Aí eu lembro que ele falou assim, não, não precisa mandar um e-mail e eu vou mandar um e-mail e eu vou te colocar em cópia. E ele mandou um e-mail. Já que a gravadora não acreditou suficientemente no meu artista, a nossa assessoria acreditou. Programa tal fechado de atal, programa tal fechado de atal, programa tal fechado de atal. Ali, é claro que eu... Foi um milagre de Deus, não tenho o que dizer, não foi pela minha capacidade, mas ali eu pude até desistido. Porque essa mulher, um dia eu ainda vou falar isso pra ela, essa mulher, não por ela ter falado aquilo, porque talvez eu realmente precisava saber o tamanho do meu artista, talvez eu tenha sido um pouco ousada, mas você tem que tomar cuidado com quem tá começando, a forma que você fala, porque às vezes uma palavra pode motivar essa pessoa, caraca, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, ou uma palavra você pode destruir essa pessoa. Graças a Deus, não foi o que aconteceu comigo. Em algum outro momento você pensou em desistir? Quando eu encontrei o Simas, antes de a gente conversar, eu tava pensando em desistir. Na verdade, isso da gravadora aconteceu, talvez eu queria desistir por causa dessa mulher aí. Certo? Certo? A gente pensa isso. Talvez tenha triste. Porque foi na mesma época. Eu sabia. Porque foi na mesma época. Você sabe que eu tenho passado por um processo interno meu, sabe? De perdoar algumas pessoas, porque também aquilo que você falou, na correria, ou no... Às vezes a gente pode ser essa pessoa que diz isso nesse momento. Claro. E certamente essa pessoa nem lembra que você existe. Entendeu? Com certeza. E sei lá, sabe-se lá o que aconteceu 20 minutos antes dela entrar nessa reunião, né? Claro, claro. Às vezes ela passou por isso, alguém que tá acima dela fez isso com ela. A gente nunca sabe. Só que a gente carrega essas dores, né? Claro. E eu, cara, tipo, pra não adoecer mesmo, eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma forma de perdoar as pessoas porque se não eu vou carregar isso. E eu tenho feito mesmo, assim. É importante. De verdade. E de verdade, tem gente que eu nem vou comunicar que eu perdoei, mas eu perdoei. Talvez eu não queira ser amigo. Mas porque, cara, a gente... E outro dia, uma pessoa falou, pô, quer ser... Uma pessoa foi falar com você numa feira, falou que você foi super babaca. Eu fiquei tentando lembrar da... Foi numa feira da Conecta e que foi um momento importante pra mim, porque eu entrei, o teatro tava lotado, tinha 100 pessoas lá de fora pra me ver. E o Rick Bonadir faltou, ele era o próximo e as pessoas começaram a gritar pra eu voltar pra sala. Então foi um momento maneiro e eu falei com todo mundo depois, tirando foto. E alguém disse que eu não fui legal, assim. E um menino meio fã. E eu fiquei tentando... Não lembro. Então talvez tenha sido... É, claro. E ele foi lá, saiu da sua cidade pra ir me ver em São Paulo. A expectativa que ele... E eu não fui legal. Puts, cara, eu queria morrer e eu até agora não lembrei, não sei quem é. Aí eu falei pra ele, cara, pede pra ele mandar a mensagem. Aí ele mandou a mensagem, aí eu descobri quem era a pessoa. Eu falei, pô, cara, não sei o que aconteceu, desculpa, mas ó, tá aqui. Ah, que legal, que legal. Porque a gente pode ser desatento. Claro, claro, pode. Ou alguém que chama você ali, aí você, ah, peraí, e não volta naquela, não sabe? Lógico, lógico. Todos nós podemos passar por... Mas se um dia encontrar, também é legal falar, ó, lembra que você... Deixa eu te dar só um toque. Não sei se isso é de Deus, mas que às vezes é bom a gente te dar um, olha... Não, eu nem tenho raiva, não sei nenhum, tadinho. De nenhum. O Simas eu já conheci numa situação consolidada como empresário, né, e eu sempre te cito como essa pessoa naquele momento do Tiago, porque aquilo, cara, ninguém faz aquilo que você fez. Aquilo que você fez, ninguém faz. Ao mesmo tempo que eu falo, as pessoas falam, cara, eu quero o Simas, eu falo, cara, o Simas, aquele Simas não existe mais. Exato. Procure o seu Simas, eu falo isso muito, eu falo, cara, esse cara que vai te pegar, você zerado, sem nenhum número de nada, ele não é mais ele, naquele cara lá, né? Sim. Você pensou em desistir em algum momento, Simas, nessa trajetória? Cara, eu não me lembro, assim, de alguma situação específica, é óbvio, tem sempre os altos e baixos, né, cara? Mas essa trajetória foram alguns anos em que a gente estava imbuído de uma certeza mesmo, assim, sabe? E eu caminhava muito sem olhar para os lados, sem ver o que os outros estavam fazendo, enfim, então, tem uma autoralidade na tua história, né? Tem, cara, tem muito, sabe? Então, era essa, era uma caminhada meio sozinho mesmo, assim, eu não circulava tanto pelo mercado, nem conhecia tanta gente, sabe? Eu batia muito nas portas e insistia muito, Sérgio Martins, ele lembra, você era um chato, cara, porque você insistia para caramba, mas uma hora vingou ali, sabe? Ele me contou que no início da Na Vitória, né? É. Que você era um cara que ia atrás, ia atrás, e tem que ser isso mesmo, né? Tem que ser, cara, tem que ser, enfim, algumas pessoas vão achar que já, enfim, estou fazendo meu trabalho, estou correndo atrás do que eu acredito para caramba, e eu acho que é muito isso, assim, eu acho que eu nunca tive um momento, assim, porque foi uma, cara, foi uma trajetória que eu vinha muito um lugar de chegada, de certa forma, assim, sabe? É, acho que foi por aí. O que vocês estão olhando para frente? Eu vou falar, nem vou olhar para o Simas, porque se ele não deixar eu falar, eu já falei. A gente está fazendo algumas alianças, na verdade, não é que a gente está fazendo agora? A gente vem construindo isso de algum tempo para cá, lá fora. Então, até coisas com marcas aqui, a gente fechou coisas muito grandes com algumas marcas internacionais, e muito se deu por conta de coisas que a gente começou lá atrás, lá fora. Bem como a gente está com um projeto super ousado, super diferente, com uma marca muito grande, espanhola, e a gente estava na Espanha, né? Eu acho que, eu postei a gente na Espanha, a gente passou um tempo lá, fazendo essas, enfim, todos esses arranjos, porque vai ser um projeto bem grande. A gente está abrindo um escritório fora agora. Que legal! Porque a gente já tem, né, feito essas coisas internacionais, porém, cada vez mais, a gente estava presente lá, teve vez, tipo, chegar e nem deixar minha mala em casa, o Simas vai me mandar viajar de volta, sabe? Então, a gente entendeu que realmente era uma realidade hoje, o que a gente está vivendo lá fora. e claro, que a gente colhe os frutos disso aqui, porque muitas marcas têm peso global e muitos projetos que a gente faz aqui, né, para a parte musical, vão começar a ser replicados lá fora também. Então, os nossos números são gigantescos no Brasil, né? Exato, os nossos números, eles impressionam qualquer país do mundo, sabe? Então, tipo assim, o Brasil, eu não sei te falar exatamente qual a colocação, mas hoje é um país muito importante para pontuar, seja na plataforma, seja no awareness da marca, seja no engajamento, a gente é um país gigante e é um país que consome muito, né? A gente consome muito internet, a gente consome muito tudo que é lançado na parte de entretenimento, é um Brasil, é um país que é gigante no entretenimento. E a gente é engajado, né? O brasileiro é engajado. É engajado. Você sabe que na publicidade, o Brasil sempre pontua entre terceiro e quarto lugar como o país mais criativo dentro da publicidade. É, a publicidade brasileira sempre foi de ganhar muitos prêmios, né? Sempre foi de ganhar muitos prêmios. Então, é... Então é isso, então a gente está agora com esses projetos lá fora, a gente passou um tempo também em Paris, onde a gente ativou muita coisa de marca em Paris, o que foi um feito bem ousado, no começo a gente até, o Felipe, pegou, fez a estratégia e tal, a gente sentou, a gente mapeou o que dava, o que não dava pra fazer, era um projeto muito ousado, aí a gente olhou e falou, será? Vamos. Aí eu segui a estratégia dele e a gente ficou, pô, um mês lá, ativando coisa em Paris, um tempão na Europa, fazendo as reuniões e terminando de lapidar as coisas que faltavam, e em Miami mesmo, né? Quando eu passei um tempo em Miami foi muito por conta de um grande projeto também que a gente está desenvolvendo. sabe qual que é a coisa ruim? Os nossos maiores projetos a gente não pode ainda falar, não pode postar, porque ainda está tudo, né, caminhando. E dá tempo pra, pro pessoal, pra vida pessoal, pras coisas de casa, do afeto, da família? Dá, assim, eu, minha vida... Já conseguiu esse equilíbrio? Então, é uma briga diária, assim, hoje, o tempo que eu trabalho ocupando a minha vida é infinitamente maior do que a minha vida pessoal, não tem... Mas eu sei que isso também não é pra sempre. Eu sempre vou trabalhar, porém, talvez não nessa intensidade. Então, eu acho que eu estou num momento onde a minha dedicação é maior pro trabalho. Mas sim, a minha vida pessoal é equilibrada com isso, até porque as pessoas que me amam e que estão no meu dia a dia, elas me apoiam muito. Então, eu preciso desse reforço em casa, é meu lugar seguro, é onde eu recarrego as minhas energias pra falar, pronto, vou voltar para a linha de frente, para a batalha. É isso. Se você pudesse voltar na menina de São Bernardo pra dar algum conselho pra ela com tudo que você aprendeu até aqui, o que você diria pra ela? Não tenha medo. Quando parecer muito assustador, não tenha medo, porque vai passar rapidinho e sempre depois da tempestade vem a bonança. Porque sempre depois de uma coisa muito ruim, veio uma coisa muito boa na minha vida. Sempre. Quantos por cento você dá pra fé? Pra fé? 90%. 90%. Não tem nem o que dizer. 10% é o que eu me esforço. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu torço muito por vocês. Obrigada. A gente se vê pouco, né? O próprio Simas também eu vejo pouco, mas quero muito que tudo isso desse muito certo. Mais certo ainda. Amém. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigado você. Irmão, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, viu? Sempre bom. Dona torcida. pô, valeu. Pretinho, o que você achou desse papo, hein? Você tá maluco, picho? O impossível, essa palavra aí, porque essa tudo. Já coloquei aqui uma frase que eu achei muito interessante, foi, bota o pé que o chão vem. Isso é bom demais, mano. Antes de plantar nossos pés, sempre dá certo. Família, se vocês não curtiram esse episódio ainda, compartilha aí. Tem que dar o like, né? Dá o like aí, dá essa moral, pô. Vamos pra cima, família. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, família! Valeu! Beijo!